Declaro aberta a sessão ordinária do dia 26 de fevereiro do ano de 2021. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lamego, as nossas saludações, excelentíssimas e excelentíssimos Srs. Deputados, respeitosos cumprimentos, a excelentíssimas, aliás, excelentíssimos Srs. Vereadores, também cordiais saludações, assim como também a todo o pessoal de apoio à Presidência da Assembleia Municipal e também os excelentíssimos funcionários do Teatro Rebeiro Conceição. Deixem-me, com o obsequio da excelentíssima Assembleia Municipal, endereçar também cumprimentos a todos os concidadãos que nos estão a ver e a ouvir através dos meios de comunicação do Facebook, querendo dizer o seguinte, que uma mensagem de solidariedade para todos aqueles que, infortunadamente, já estiveram infectados pela Covid-19. aos que recuperaram, mas muito em especial, às famílias enlutadas por os seus entes queridos terem sido levados aos céus por efeito deste bicho demoníaco. Mas também queria deixar aqui um voto de solidariedade a todos os comerciantes que, devido às restrições por efeito desta pandemia, estão, efetivamente, a sofrer por terem os seus negócios completamente fechados e vai daqui também um grande abraço de solidariedade. E também para aqueles que, por força desta pandemia, ficaram sem trabalho, ficaram no desemprego. Ninguém quis esta pandemia, mas a humanidade, não somos só nós, é toda a humanidade, está a sofrer com esta pandemia. De qualquer forma, queria deixar a todos os lamecenses este gesto que é de toda a Assembleia Municipal, de solidariedade e de uma esperança muito forte de que tudo isto vai passar e vai mesmo passar e que nos reerguemos todos em conjunto e, no caso em especial de Lamego, nos reerguemos todos também em união para fazermos o melhor pela nossa terra, por Lamego e também pela região. Muito obrigado. Dou-me uma informação. Informação é que recebi, por parte do excelentíssimo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, o Sr. Dr. António Pinto Carreira, uma missiva agradecendo à Assembleia o voto de congratulação que aqui foi aprovado por unanimidade, não só pela sua eleição, os corpos sociais, mas também pelos 500 anos que prefazem a vida desta grande instituição. também uma outra informação que é o seguinte, relativamente àquilo que está previsto ou está, digamos que já em germinação para as comemorações do 25 de Abril, iremos ter, vamos fazer uma conferência de líderes, há espaço suficiente no Salão Nobre da Câmara Municipal, a quem eu peço desde já ao Santíssimo Sr. Presidente da Câmara que anua e aceite esta pretensão, porque a Comissão Permanente é constituída apenas pelos líderes dos grupos municipais e, portanto, em todas as condições de segurança poderemos fazer essa reunião da Comissão Permanente para se tratar não só daquilo que eu já disse, mas também de outros assuntos. Um ou outro será com, talvez num figurino de cada grupo municipal, cada grupo municipal indicará um senhor ou uma senhora Presidente de Junta de Freguesia, pretendo fazer essa reunião convosco para ver se trabalhamos naquilo que foi implementado nesta Assembleia Municipal, que é o Dia das Freguesias. O Dia das Freguesias. Desejaria que esse Dia das Freguesias, este ano, fosse realizado no mês de junho, não depois porque o calendário eleitoral para não se confundir com outras coisas. Bem, o calendário eleitoral é aquilo que me dá a ver, parece que já começou, mas pronto, adiante. E o que importa, o que importa acima de tudo, também sei que existe essa união entre as Freguesias através também dos seus legítimos representantes. Tenho aqui três votos de pesar que dizem respeito à mesma pessoa. apresentado pelo Grupo Municipal Independente, pela coligação Todos Juntos por Lomego e pelo Partido Social Democrata. Penso que será querido por toda a Assembleia Municipal e é sobre o seguinte, em expressar o pesar pelo falecimento do Sr. Fernando Domingos, que faleceu no dia 13 de Fevereiro de 2021. Todos nós, toda a gente, toda a cidade conhecia o Sr. Domingos, um funcionário da Câmara Municipal e que por todos era querido. Trabalhou cerca de quatro décadas na Câmara Municipal de Lomego. Ele desempenhava, para quem não o conhecer, desempenhava as funções de calceteiro, mas toda a gente o queria muito bem porque ele era uma pessoa fantástica de um trato fora do comum, trabalhando sempre com muita responsabilidade e empenho. Portanto, eu estou a fazer uma súmula destes três votos de pesar. Posso, então, relativa a alguém... Sr. Deputado Alexandre Hoffman, por favor. O Sr. Deputado, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado Alexandre Hoffman, portanto... O Sr. Deputado, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado Alexandre Hoffman, por parte da CDU e também o Partido Socialista. Penso, Srs. Deputado Alexandre Hoffman, que é por unanimidade. Ninguém vota contra. Está aprovado este voto de pesar relativamente ao desaparecimento do Sr. Fernando Domingos. Aqui um outro voto de pesar apresentado pelo Partido Social Democrata que vem dizer o seguinte... O Partido Social Democrata expressa o seu pesar pelo falecimento do Sr. Dr. Abel da Silva... Abel da Silveira, Montenegro, Flórido, ocorrido no passado dia 11 de Fevereiro. O Sr. Dr. Abel Flórido foi um grande estudioso da cultura e história de Lamego e da região, professor e diretor do Museu de Lamego, cargo que ocupou por mais de três dezenas de anos e que, pelo excelente e profícuo trabalho aí desenvolvido, é reconhecido como uma referência na museologia de Portugal do seu tempo. Foi e será sempre cidadão ilustre de Lamego, a quem o município atribuiu o galardão de cidadão honorário e a medalha de ouro da cidade. Propõe-se a aprovação deste voto pesar e o seu endosso à sua excelentíssima família. Quem vota contra? Sr. Deputado, Luís Friães? Ah, deixa-me ver. Tem razão, exatamente, está aqui. Portanto, é um voto também apresentado pela coligação Todos Juntos por Lamego, a quem agradeço a chamada de atenção do Sr. Deputado Miguel Friães, que, pronto, está aqui dito já também o pensamento e o sentimento e o sentimento aqui bem expressos. O grupo municipal do Partido Socialista associa-se também a este voto de pesar. Também, o excelentíssimo Sr. Deputado representante da ECDU, Alexandre Hoffman, também se associa a este voto de pesar. Penso que não haverá votos contra, portanto, está aprovado por unanimidade. caro Mateus, aprovados em minuto para efeito de cumprimento imediato para dar conhecimento às respectivas famílias. Um voto de saludação apresentado pelo Sr. Deputado Alexandre Hoffman Castela em representação da ECDU que eu passo a ler. Título Pelo Dia Internacional da Mulher Contra toda a forma de discriminação de género, salarial, laboral, social, familiar e cultural. Contra toda a forma de violência, exploração sexual e assédio. Que a Assembleia Municipal de Lamego se associa à justa luta das mulheres portuguesas e de todo o mundo na construção de uma sociedade mais justa. De forma a que a igualdade na lei seja também igualdade na vida. Desde já, a mesa se associa a este voto de saldação. O Sr. Deputado Manoel Afonso, líder do Grupo Municipal do Partido Social Democrata, associa-se também a este voto. O Sr. Deputado Miguel Mota pelo Partido Socialista também se associa a este voto de saldação. E a coligação todos juntos por Lamego também se associa a este voto de saldação. Penso que, em face das manifestações aqui produzidas, penso eu que este voto é aprovado por unanimidade. Estava a dizer o Sr. António Margarido Xavier que também o Grupo Municipal Independente também se associa a este voto de saldação pelo Dia Internacional da Mulher. aprovado por unanimidade. Vamos passar já a apreciação e deliberação da Eata de Ação Ordinária de 18 de Dezembro de 2020. Alguém se quer fazer pronúncia sobre esta Eata? Penso que ninguém. Passamos desde já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? quantas abstenções? Quatro, não é? Quatro. Aprovada por maioria com quatro abstenções sendo que estas se devem ao facto de não terem estado presentes na referida reunião. Está aprovada a Eata e então dou início agora ao período antes da ordem do dia. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Miguel Friães com os acrílicos com os acrílicos aqui faz reflexo a Sra. Deputada Liliana Beiro mais o Sr. Deputado Bruno Carneiro o Sr. Deputado Mano Alfonso não vejo mais ninguém. Há mais alguém? Não percebo. Portanto o primeiro Sr. Deputado Miguel Friães tenho a bondade. Esta questão está tinha aqui Já está ligado. Os cumprimentos já foram feitos e eu portanto para avarulhar vou dar início à minha intervenção. Considerando o despacho número 1761 2021 do Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros na tarde de 8 de janeiro de 2021 em que declaro a utilidade pública do Andobal Clube de Lamego em nome da coligação Todos Juntos por Lamego CDS PPM para abenir e felicito vivemente todos os seus atletas sócios e dirigentes por tão prestigiada distinção no desporto nacional. Desde 10 de outubro de 1990 que o Andobal Clube de Lamego tem vindo a desenvolver relevantes atividades de interesse geral no âmbito da promoção da prática desportiva designadamente do Andobal participando em diversas provas desportivas de âmbito nacional e regional dando um destaque especial à formação. Em estricta colaboração com a sua comunidade instituições locais regionais e nacionais bem como na persecução dos objetivos com a Federação Portuguesa de Andobal o Andobal Clube de Lamego foi graciado em 2015 com a medalha de mérito municipal grau de ouro pela Câmara Municipal de Lamego. Este reconhecimento público constitui uma das mais prestigiadas distinções na vida do clube sendo também motivo de orgulho e honra para Lamego e todos os lamesenses. Obrigado Sr. Deputado tem a palavra a Sra. Deputada Liliana toma a bondade. Bom dia a todos saúdo a mesa o Sr. Presidente da Câmara de Variação Sr. Deputados Presidente Junta Secretariado Comunicação Social eu venho aqui para relembrar ao Executivo o problema da Capela de Nossa Senhora dos Meninos A Capela de Nossa Senhora dos Meninos está a sofrer e pode ruir a todo tempo. Há uns anos esta parte ruiu o muro da parte abaixo do do Hadro que é no quintal dos herdeiros de Francisco Monteiro agora encontra-se a ruir o muro do Hadro das Sras. Meninos o muro do seminário caiu sobre o caminho público e há dois anos esta parte o Executivo nada fez. Eu queria deixar aqui expresso que estamos muito tristes os habitantes do bairro de Ponte e que a Sra. Meninos que é um monumento de utilidade pública devia ser um bocadinho mais respeitada por nós lamesenses e essencialmente pelo município. É isto que tenho a dizer para ficar resistado. Muito obrigada. Muito obrigado Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Bruno Carneiro. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal Srs. Secretários Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lamego Srs. Vereadores caros deputados municipais colegas presentes de junta comunicação social Secretaria de Apoio público que nos acompanha lá em casa os meus respeitosos cumprimentos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lamego Dr. Ângelo Moura uma vez que ao que parece os problemas financeiros do município já estão resolvidos venho aqui lembrar que em Lamego não é só a cidade e que as freguesias também necessitam urgentemente de investimentos por exemplo na rede diária tantas vezes já aqui falada e que está num estado lastimável. Mais ainda Sr. Presidente aquilo que se tem verificado é uma enorme desigualdade no tratamento de problemas idênticos entre a cidade e o restante Conselho e dou-lhe como exemplo os buracos nas vias de comunicação que na cidade são tapados em uma semana enquanto que nas freguesias chegam a ultrapassar um ano já para não falar nos muros de suporte de estradas e por falar nos muros aproveito para lhe solicitar mais uma vez que avance com a construção do muro do Carvalhal da Freguesia de Alim antes que seja tarde e nos tenhamos que lamentar. Por último Sr. Presidente venho aqui pedir-lhe que terminem com as comunicações do município a dizer que vão transferir para as freguesias 660 mil euros porque a bonda verdade isso parece que vão transferir muito dinheiro para nós fazermos investimento quando na realidade vocês vão transferir dinheiro para nós substituirmos a Câmara nas competências que são do município. Muito obrigado. Muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra agora o Sr. Deputado Manuel Afonso Tenha a bondade Muito bom dia a todos cumprimento claro A mesa na pessoa do Sr. Presidente da Oção de Leia na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Srs. Deputados todos Comunicação Social todo o staff quer da Câmara que nos acompanha quer aqui do Teatro de Rebeira da Conceição e todas as demais pessoas que nos ouvem Bom como sabem este período de antes da ordem do dia é o lugar por essência da maior liberdade que nós temos geralmente como sabem estamos presos a uma ordem de trabalhos que nos é proposta e dali portanto relativamente aos outros assuntos é naquele tema que nós temos que nos singir este como digo é um momento de liberdade e é um momento de liberdade que hoje vou fazer não propriamente dirigido ao município mas são reflexões de caráter genérico e nacional isto começo por dizer porque na minha reunião preparatória um senhor deputado instou-me a falar sobre o resultado das eleições presenciais dado que esta seria a primeira reunião após aquelas eleições eu disse-lhe então e mantenho que já muito se discorreu sobre elas mas como não o quero desiludir o amigo direi de uma forma telegráfica o Partido Socialista não foi a jogo logo matematicamente não se poder dizer se ganhou ou perdeu politicamente diz-se a que a ausência de candidato próprio por um lado e a falta da tomada de posição oficial pelos órgãos de apoio a um candidato por outro permitiriam que se concluísse que perdeu porém as sondagens dizem o contrário Marcelo Rebelo de Sousa é militante do PSD inclusive foi seu presidente por sua vez o PSD apoiou formalmente a sua candidatura logo se Marcelo ganhou e de forma categórica então também o PSD seria ganhador porém as sondagens não refletem isso o mesmo sucede com o CDS que apesar de ter apoiado Marcelo viu Chega aqui confundido com André Ventura invadir o seu potencial eleitorado fazendo correr o risco até de se esfumar o discurso de vitória na noite eleitoral que o presidente do CDS preferiu faz lembrar a fábula africana da formiga e do elefante vão os dois a caminhar por uma estrada de terra batida e de súbito a formiga olha para trás e diz para o elefante já viste a poeirada que vamos a fazer o BE e o PCP são os manifestos perdedores o BE bloco de esquerda porque a sua candidata teve uma votação inferior ao que teve nas últimas presidenciais com a mesma candidata e muito inferior ao resultado das legislativas de 2019 agora perto de 4% e na altura mais de 9,5% ou em votos expressos 164 mil para 500 mil e o PCP porque o seu candidato teve 4,32% correspondente a 180 mil votos quando a CDU claro que inclui os verdes mas como sabemos há muito que estes não têm qualquer autonomia eleitoral o teve nas legislativas 6,33% correspondente a 33 mil 382 mil votos descendo o João Ferreira quase para a metade e cresce que viu ventura ficar-lhe à frente no alentejo seu principal e histórico reduto como sabemos todavia Jerónimo de Souza garantiu que o PCP cresceu a sua votação ora isso é o que nos tem dito sucessivamente em todas as eleições desde 1934 e com tanto crescimento quase de certeza que deve estar a chegar à maioria absoluta falta dizer o que todos sabemos Marcelo foi o vencedor e o Chega que é um albergue de negacionistas e descontentes do sistema cresceu mais do que a ideologia da extrema-direita ou de uma direita radical dos seus dirigentes ou para além dela o seu crescimento encontra a justificação na desilusão com que percepcionam a nossa atual situação como um colega e amigo alantejano advogado me disse um dia o Cristiano de André Ventura explica-se com a história do Pedro e do Lobo durante anos sempre que o PSD ganhava eleições a esquerda gritava a plenos pulmões vem aí o Lobo vem aí o Lobo agora que o verdadeiro Lobo chegou e a esquerda continua a gritar vem aí o Lobo já ninguém acredita nisso atentem a finalizar que o Chega cresceu exponencialmente nos últimos anos do consulado do PS e porquê? por um lado o já dito descontentamento e desilusão dos que engrossam aquela turba por outro a escondida a intenção de perpetuação no poder pelo PS tentando impedir o crescimento do PSD dividindo a direita só assim se explica que em vez de votarem o Chega a um ostracismo e esquecimento pelo contrário alimentam-no diariamente na comunicação social disse José Miguel Júdice na SIC o PS vai alimentar o André Ventura a Biberão para apertar o PSD e ganhar eleições mais ainda de uma forma mais livre e digamos que a opinião pessoal porque essa também foi uma opinião pessoal e não posso dizer que é a opinião de todo o PSD outro assunto soubemos ontem que o PSD o PSD o PSD o Partido Comunista e o Chega impediram que o juiz João Kauper se fosse ouvido no Parlamento e porquê? porque segundo o PAN e o Bloco de Esquerda ele teria dito ou teria feito declarações homofóbicas e atentórias dos direitos humanos das pessoas lésbicas gays bissexuais trans e intersexo como sabem João Kauper foi recentemente nomeado presidente do Tribunal Constitucional só que estes comissários nacionais desta virtude intelectual ou detentores da moral do Estado descobriram agora que aquele juiz escreveu há 11 anos sobre o lobby homossexual e sobre as barrigas da Luguer disse então entre o mais que havia um lobby gay que se impondo em alguns setores culturais e intelectuais das artes dos massa média ficou encontrado logo o delito da opinião não interessa se isto é o facto real ou não o que ele disse não interessa se tem defendido nos acordos que o preferiu os direitos das minorias e dos homossexuais em perfeita igualdade e tratamento com todas as demais orientações sexuais não interessa se tem condenado a prática de qualquer tipo de discriminação não nada disto agora interessa para estas polícias do politicamente correto não serve para o presidente tribunal constitucional que pouco ou nada agora que o presidente vai decidir mas serviu para preferir acórdãos desde 2014 porque é dessa altura que ele é juiz do tribunal constitucional na verdade ele foi cooptado juiz conselheiro tribunal constitucional pelos 10 juízes que foram eleitos politicamente pela Assembleia da República em 2014 e sob indicação do Partido Socialista em 2016 foi eleito por os demais juízes vice-presidente do tribunal constitucional e agora no início de fevereiro como sabemos eleito presidente desse tribunal ficou claro se já não estava que para aqueles senhores do lábio de azul não há amechado que corte a raiz ou pensamento desde que seja de acordo com o seu estabelecido a terminar deixo claro que não concordo contudo que o juiz João Copas escreveu há 11 anos mas que fique igualmente claro que defenderei sempre o seu direito à liberdade de escrever a tolerância que eu tenho relativamente às minorias as diferenças de raça de credo género orientação sexual são para mim pedras vasilares da liberdade e da democracia que eu prezo mais ainda libermente mais ainda libermente e num momento que eu diria um entusene e perdoem-me mesmo isto porque acho que esta parte já nem devia passar na comunicação social direi que há cerca de dois meses o secretariado de Estado o secretário de Estado perdão da presidência do Conselho de Ministros André Caldas veio publicitar a sua homossexualidade à imprensa já em 2017 graças a Fonseca então secretário de Estado da Modernização Administrativa tomara igual agitude hoje no exercício da mesma liberdade de expressão sou eu que exteriorizo a minha orientação sexual e para isso vou ler uns versos com que me cruzei que são atribuídos a Pedro Barroso peço desculpa porque efetivamente isto é o mesmo momento zen eu não sou nenhum dizer não sou nenhum declamador e portanto vou ler estes versos à minha maneira venho aqui pedir desculpa por não ser evoluído apesar destas campanhas na rádio na televisão em toda a parte insistindo na urgência do assunto eu não consigo gostar não consigo mesmo pronto sei que pretendo ser gay toda a gente deve ser mas eu lamentavelmente não sou como toda a gente sendo que como aconteceu eu não sei peço desculpa por isso mas confesso sou diferente sei que vos pode ofender esta minha enfermidade pois um gajo que assim pensa devia ser banido ou expulso da comunidade é uma vergonha indecente gostar de mulher ter filhos casar afagar perder-se como pessoa de outro sexo uma nogira repelente dar-lhe até beijos na boca em público e declarar esta sua preferência que eu nem sei classificar tenho uma vergonha louca e desejo penitência por tal desconformidade doença afetariedade já tentei tudo inscrevi-me em saunas aulas de dança cursos de perfumaria mas quando chega o momento de optar sou decadente recorrente e insistente ver uma mulher seduz-me faz-me vibrar deslumbro vê-la falar elegante vê-la deslizar sensual e deslumbrante seu peito salto intente sua graça embriagante olho com gosto caramba lamento ser tão normal assumo completamente tenho este problema sério sou mesmo do outro lado dito heterossexual já me chatei um bocado ter que dizer embaçado que me traio feminino e que sou normal e portanto é variado atrasado desajustado perdoai-me tal pecado não me sinto assim tão mal muito obrigado eu não ouvi como o tempo não consigo ouvir tenho a manada até para ficar registrado boa tarde a todos bom dia tanto que há liberdade de expressão que eu venho aqui apresentar um voto de advertência propor à mesa não pelo conteúdo a análise eleitoral o senhor deputado Manuel Alfonso é do seu entendimento apesar de eu não concordar com ela nem sequer me vou referir não acho que seja o espaço nem o fórum próprio para isto mas a forma eu peço-lhe desculpa envergonhante como terminou o seu discurso com um poema sexista passado 5 minutos temos aprovado um voto de saudação pelo dia internacional da mulher para combater exatamente este tipo de documentários já para não falar que se não ressou o homofóbico senhor deputado anda lá perto isto é o entendimento de cada um eu peço à mesa que haja como entender mas a minha proposta é que se faça uma advertência ao senhor deputado excelentíssimo senhor deputado Alexandre Hoffman nós vivemos e atuamos e atuamos dentro daquilo que eu sempre pugno e acho que a maioria se não a totalidade das senhoras e senhores deputados que é uma coisa muito grata e grata a todos nós que é a liberdade e é a liberdade de pensamento se o senhor deputado acha alguma vez que a mesa e esperava que fizesse esse sentido de justiça à mesa da assembleia que fizesse coartasse a palavra coartasse ou fizesse alguma advertência ao o senhor senhor deputado Manuel Afonso está redondamente enganado e tem que o devolver é a vossa excelência porque aquilo que aqui no período antes da ordem do dia as senhoras e os senhores deputados que se inscrevem podem dizer aquilo que bem entenderem sobre a realidade local e sobre a realidade nacional foi aquilo que eu entendi das palavras do senhor deputado conforme está no regimento e conforme está também nas normas da lei 75 barra 2013 o senhor deputado o senhor deputado Manuel Afonso não ofendeu quem quer que fosse pelo menos na nossa ótica e nem sequer vou utilizar ou me passaria pela cabeça utilizar a palavra advertência quanto mais executá-la porque estamos todos aqui em liberdade disse está encerrado o período antes da ordem do dia senhoras e senhores deputados vamos já para o período da ordem do dia 2.1 apreciação do relatório anual do ano de 2020 da comissão de proteção de crianças e jovens de lamego algum senhor deputado deseja pronunciar-se sobre este relatório não vejo ninguém portanto está apreciado a gente diz o senhor presidente da Câmara Municipal de Lamego segue-se a informação escrita de vossa excelência nos termos legais deseja como já vem sendo hábito para mais tarde para mais tarde muito bem muito obrigado senhor presidente da Câmara vamos então já para o ponto 2.3 apreciação e deliberação apreciação e deliberação da proposta de revisão da norma de controle interno do município de Lamego estão abertas as inscrições sobre este ponto como? no ponto anterior este deu a oportunidade de ser presidente de pronunciar sobre o jato que já se informou é o menor senhor deputado vamos lá ver vamos todos fazer aqui um esforço qualquer ponto de ordem à mesa eu peço-vos a bondade de subir ao andão para ficar também registrado e para que tudo fique a constar em ata o que é que se pertence porque aqui com os acrílicos temos dificuldade em ouvir senhor presidente senhor deputado nós estamos no ponto que nos dá início ao ponto da informação do senhor presidente vossa excelência deu a oportunidade ao senhor presidente da câmara de pronunciar sobre uma coisa afinal que ele já se havia pronunciado por escrito claro cabe-nos agora fazer alguma interpolação sobre este ponto se entendermos ao senhor presidente ou terceiras considerações que bem entendermos sobre ele eu tenho de fazê-lo não senhor deputado não senhor deputado eu faço-lhe eu disse ao senhor presidente da câmara municipal do Lamego que como já vem sendo hábito e até por causa de um ganho de tempo que podemos avançar e que tudo aquilo até que foi dito no período antes da ordem do dia vai ter com certeza a devida resposta foi isso que eu quis dizer e também e também o excelentíssimo senhor presidente da câmara municipal do Lamego e torno a dizer como já vem sendo o hábito vai vai responder na altura própria mas senhor deputado não há problema não há qualquer tipo de problema não há qualquer tipo de problema fazemos uma marcha atrás não vamos para o ponto 2.3 e então vamos para a informação escrita ela está escrita portanto são abertas as inscrições muito simples é muito simples relativamente a a senhor deputado já disse o que tinha a dizer agora já fez um ponto de ordem à mesa só estou inscrito parece não não senhor deputado não se queira substituir à mesa da assembleia por favor de modo algum portanto convido primeiro a ir para o seu lugar por favor convido primeiro a ir para o seu lugar eu até lhe agradeço esta forma de me fazer fazer exercício pela manhã tenho que ser uma coisa a sofrer é o efeito dos acrílicos dito isto dito isto dito isto e também com o benoplásito como não é com o benoplásito do senhor presidente da câmara municipal do amigo mas que entendeu perfeitamente aquilo que eu quis dizer então esta esta marcha atrás dá-se agora início declarando eu quem é que se inscreve joaquim nós temos dificuldades eu peço imenso desculpa aos senhores deputados estes acrílicos fazem reflexo bom estamos a ver ao espelho não é e não conseguimos verificar portanto há o senhor deputado Manoel Afonso o senhor deputado Manoel Ferreira o senhor deputado António Penela quem mais? portanto são só um de três são só um de três o senhor deputado Manoel Afonso tenho a bondade senhor presidente senhor deputado senhor deputado se teve a imobiliade me fazia descansar mais um bocadinho na cadeira relativamente a isto não é que tenha não é que eu tenha feito assim não é que deficiasse a tanta grande questão porque o que eu tenho a dizer é assim tão relevante senhor presidente da Câmara eu tenho criticado muitas vezes vossa excelência mas é verdade que também já tenho já o tenho elogiado e hoje vim aqui para o congratular de novo porque vossa excelência pela primeira vez disponibilizou os documentos na plataforma com oito dias de antecedência foi a primeira vez porque vossa excelência também continua a melhorar esta informação porque teve a preocupação embora só tenha feito na quarta-feira julgo eu de disponibilizar as declarações de voto que não vinham nas minutas das atas porque continuamos a receber as minutas mas vossa excelência teve um rebato de consciência deu-se conta que não vinham as declarações de voto depois foi-las a entregar e portanto isso é de relevar continua a dar-nos o histórico de todo o contencioso da Câmara que era uma das coisas também que eu lhe vinha sempre sucedendo e vossa excelência está agora a fazê-lo já com alguma auxilidade e não só com as ações que entram entre cada sessão da Assembleia mas o histórico o que era assinalar vossa excelência foi assim desta forma acolhendo tudo aquilo que eu lhe solicitava em cada sessão relativamente a todo este acervo documental e portanto acho que como já uma vez lhe disse vão mais tarde do que nunca e vossa excelência está desta forma assim a cumprir a sua obrigação e a cumprir a democracia relativamente a esta informação e em concreto dizer-lhe que eu estou grato e que com certeza comigo também estarão gratos todos os lamesenses pela recuperação do calendário do Jardim da República pois ele representa no imaginário um imaginário lamesense um ponto alto que claro que podia-se dizer que seria tarde já podia ter servido antes os custos e encargos não são de maior que justificassem um abandono por tanto tempo e por último relativamente à informação que nos deu eu pedi-lhe depois se vossa excelência na resposta me conseguia complementar a informação relativamente isto aqui está numerado página 1 mas eu não sei se realmente isto é página 1 mas tem a ver com os inquéritos e nestes inquéritos um vem de 2015 outro vem de 2017 e há dois de 2018 quatro inquéritos e nestes inquéritos aqui não tenho outra informação é que eu pretendia saber se e se isso for possível e na medida em que for possível dar disponibilizar esses elementos se o município nestes inquéritos é lesado se é ofendido se é denunciado se são vereadores denunciados ou ofendidos portanto uma informação complementar porque aqui só se refere inquérito e não diz mais nada muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra o Sr. Deputado Manoel Ferreira tem a bondade e prepara o Sr. Deputado António Penel há precedência de tempo com certeza Bom dia a todos começo exatamente de cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal o Sr. Secretário o Sr. Presidente da Câmara os seus variadores caros colegas deputados municipais o staff o Secretariado aqui presente a comunicação social e todos os cidadãos que nos ouvem exatamente através destes meios começava exatamente acerca da informação do Sr. Presidente e de alguma forma corroborando as palavras do Sr. Dr. Manoel Anfosso uma palavra de apreço pelo modo como tem disponibilizado esta informação e tem disponibilizado com grande melhoria e grandes aperfeiçoamentos deixo aqui esta nota que eu penso extremamente importante não só na forma profunda e exaustiva como nos tem transmitido a informação nomeadamente a informação jurídica nomeadamente a informação financeira e agora também com uma memória histórica uma memória cronológica extremamente importante das obras para nos avivar exatamente quais os passos que foram dados relativamente então à sua informação mas antes mesmo um ponto prévio que me queria também associar e congratular com aquilo que o meu amigo Friens veio já aqui referir e que tem a ver com a atribuição da Associação Andebol Clube Lamego da Associação de Utilidade Pública sem dúvida saudar este reconhecimento é um esforço que foi feito por muitos que em comunicação institucional e em comunicação não institucional tentaram e se bateram por este reconhecimento este é um processo muito difícil para quem sabe é um processo muito moroso é um processo muito complexo que implica sem dúvida a passagem por diferentes etapas que não foi sem dúvida fácil e já se desesperávamos um bocadinho acompanhei também este processo mas com muita perseverança muita combatividade de muitos protagonistas aqui fica o reconhecimento o meu e também para todos aqueles que se envolveram neste processo e relativamente à sua informação Sr. Presidente destacar aqui duas ou três ideias que eu acho extremamente importantes que nos transmitiam destacar sem dúvida aquilo que parece ser uma coisa menor para alguns dos representantes junta talvez para algum equílico de linguagem e que tem a ver exatamente com a transferência por parte da Câmara Municipal dos valores que aqui já foram referidos 660 mil euros para as juntas de freguesia ao abrigo da celebração de acordos de delegação de competências dizia o Sr. Presidente da Junta de Lalim que a delegação de competências são para substituir a Câmara naquilo que no fundo são as suas atribuições Sr. Presidente da Junta parece até que dispensava não quer estas competências parece que não é isso que pretende teria eventualmente dito quando a celebração do protocolo que seria mais um encargo e seria algo que realmente dava dores de cabeça e por isso não aceitaria e a Câmara teria que ser ela diretamente a executá-las não é esse o entendimento do Sr. Presidente Ora isto só acontece exatamente a meu ver por uma razão esta transferência do município que tem a ver muito com a confiança que este município tem tido desde o início no trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia e pelos seus Presidentes e temos que dizer exatamente isso reconhecer a relevância que a Junta de Freguesia tem a nível da concretização e a nível da persecução dos objetivos e das políticas de proximidade junto às populações selecionam sem dúvida os problemas de forma muito mais útil uma resposta muito mais célere muito mais eficaz nós temos essa noção o município tem essa noção e por isso queria sublinhar exatamente aqui a ideia do município que as freguesias são também elementos intervenientes no desenvolvimento do nosso território e nomeadamente no desenvolvimento do território do nosso município sendo importante a promoção de medidas como esta que são medidas de articulação medidas de colaboração de medidas de grande proximidade de grande esforço entre as autarquias neste caso entre a Junta de Freguesia e o próprio município e por isso importa aqui referir e relevar que o Executivo tem esta ideia esta forte convicção de que é importante apoiar as freguesias do município permitindo o desenvolvimento das suas atribuições e permitindo o desenvolvimento das suas competências é assim que deve continuar nesta senda caro Presidente e caro Executivo uma outra referência que tem a ver exatamente com aquilo que nos refere aqui com as obras do PADU com as obras do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano que estão a correr estão a correr como planeadas estão a correr agora a um bom ritmo em tempo de muitas fake news como nós sabemos em tempo de muito ruído informativo em excesso até de informação que leva muitas vezes a desinformação é bom colocar-se os pontos nos is como nós costumamos dizer e acima de tudo ter memória e por isso a calendarização das obras que o Sr. Presidente nos forneceu extremamente preciosa para exatamente vermos a evolução desde o início das suas janes da própria obra até ao modo como está a decorrer e aos seus próprios términos e é verdade isso corresponde à realidade mais uma vez que o anterior executivo candidatou sem dúvida um pacote um pacote importante no valor de 12 milhões de euros em maio de 2016 mas também é verdade e corresponde à realidade que desde maio de 2016 a agosto de 2017 pouco fez dia mesmo nada fez e nada fez todos nós sabemos porque não tinha capacidade para o fazer e não tinha capacidade para fazer porque nós sabemos também hipotecou não só os anéis como se diz mas também os dedos e por isso todos se lembram da antecipação dos fundos do orçamento que se reportavam ao ano seguinte e que tivemos que antecipar para a base do orçamento desse mesmo ano assim depois de algum arrumar de casa que todos nós tivemos a oportunidade de assistir e de alguns constrangimentos diria bastantes financeiros que todos já aqui conhecemos e todos aqui até tivemos a oportunidade de reconhecer o que aconteceu sem dúvida foi que as obras começaram a avançar e criaram-se condições para desenvolver sem dúvida os projetos para desenvolver uma ideia um caminho que hoje está sem dúvida em concretização e em operacionalização extremamente importante por isso já não cola muito já não vale muito a pena nós termos aquela visão que muitas vezes foi aqui dita e propagada de uma visão algo derrotista de que o próprio executivo estava um pouco apático não com alguma inércia não o executivo estava a fazer aquilo que tinha que fazer não nos podemos esquecer sem dúvida inaugurar e muitas vezes até voluntariamente que estes processos exigiam trâmites muito apertados em termos administrativos em termos procedimentais em termos legais em termos formais que tinham que se cumprir que levavam sem dúvida o seu tempo a cumprir e que depois de cumpridos os processos estão-se a executar e sem dúvida ao estarem concluídos devemos ter uma nova imagem de Lamego vamos construindo uma nova forma de os nossos concidadãos poderem usufruir vários espaços com qualidade dando nova vida a muitos desses espaços por isso fica aqui Presidente executivo uma palavra de estímulo uma palavra de estímulo que nós sabemos fazer sem grandes alaridos sem cultos pessoais sem cultos de personalidade sem arrogância mas estamos a desenvolver sem dúvida um trabalho de investimento com organização com responsabilidade bem estruturado de acordo com os recursos públicos que o município tem e dispõe e que existem e deste modo estamos a assistir a uma modernização urbana da nossa cidade todos podemos ver com substanciada na revitalização que está a ser feita de vários espaços públicos e com certeza vão disponibilizar estes locais novas formas de lazer e de entretenimento à própria população portanto queria deixar aqui também esta nota decorrente de informação que nos transmitiu e por fim dar também boa nota de uma boa prática eu diria que está a seguir relativamente àquilo que aqui nos traz que é e que hoje em dia é sem dúvida um elemento um forte contributo também para a valorização do território que tem a ver com a parceria entre a Câmara Municipal de Lamego e a Escola Superior de Tecnologia e a Gestão naquilo que vai realizar vários estudos de inventário do nosso património cultural nomeadamente no que respeito aos oslegios da nossa cidade eu penso que é necessária esta articulação é necessária esta parceria esta colaboração muito estrita entre o ensino superior e as autarquias o ensino superior já o tem feito com as empresas já o tem feito com o tecido empresarial mas com as autarquias é também extremamente importante e é necessário potenciar sem dúvida e desenvolver projetos nesta lógica numa lógica que nos permitam depois o desenvolvimento local e também o desenvolvimento regional e o Sr. Presidente ao dar este ponto de partida e tomar esta iniciativa extremamente importante transformar a relação entre as universidades e a autarquia num permanente processo de cooperação com vínculos fortes que é sem dúvida essencial porque é um benefício mútuo é um benefício para a autarquia e é um benefício para a universidade a Câmara usufrui sem dúvida da criatividade intelectual e dos conhecimentos de NOAU que os alunos da sua inovação dos seus professores dos recursos humanos que as faculdades têm e as universidades por sua vez também beneficiam do material dos conteúdos dos problemas e podem transformar exatamente as suas ideias em realidade no concreto executando essas mesmas ideias e isso é extremamente importante e por isto este intercâmbio de ideias e de esforços conjunto vale a pena porque os esforços conjuntos são sempre bem-vindos quando se trata com estes objetivos que são objetivos sem dúvida que têm em mira o desenvolvimento e criar novas condições de vida para as nossas populações portanto fica aqui sem dúvida estas minhas notas que eu acho extremamente importantes e que eu estava de deixar como elementos de ânimo elementos sem dúvida de reforço daquilo que o próprio executivo está já a fazer e está já a desenvolver muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado para dizer o seguinte relativamente à continuação dos trabalhos se por volta das 13 horas uma hora os trabalhos não findarem tenho que conceder inevitavelmente uma hora para o almoço até porque penso que a maioria de vós tem que ir mesmo para as suas casas comer porque está tudo encerrado entretanto coloco ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara o seguinte eu vou lhe conceder a palavra mas aceita Vossa Excelência que façamos o habitual intervalo de 10 minutos e depois o recomeço Vossa Excelência tem a palavra como sempre muito bem declaro suspensos os trabalhos por 10 minutos muito obrigado vamos retomar desde já os trabalhos excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Amigo que tem a Vossa Excelência à palavra excelentíssimo Presidente da Assembleia excelentíssimos membros excelentíssima Sra. Vereadora Srs. Vereadores excelentíssimos Deputados Municipais com referência expressa aos Srs. Presidentes Junta excelentíssimos funcionários Municipais excelentíssimos Srs. Munícipes aqui presentes Santíssimos Munícipes que à distância nos acompanham a todos saúde nesta primeira intervenção queria associar-me à mensagem do Sr. Presidente da Assembleia inicial no que a todos os Munícipes que foram tocados por esta pandemia que nos aflige e assola nomeadamente acerca de meia centena que infelizmente faleceu de novo endereçando sentidas condolências a todos os familiares uma palavra de solidariedade e de esperança aos 118 que a dia de hoje ainda se encontram contaminados uma esperança para cerca de 2 mil que tendo sido tocados mais ou com maior ou menor intensidade mas que lograram obter recuperação e obviamente deixar aqui uma mensagem que continuamos a trilhar um caminho extremamente difícil os números de hoje registrados estão-nos contra de mais 6 novos casos acompanhamos a estatística nacional no que diz respeito ao abrandamento dos números que vamos tendo conhecimento mas temos que obviamente manter uma grande grande rigor na observância das normas que nos são propostas que nos são impostas e das quais todos já temos consciência está decorrido quase um ano como se recordam Lamego foi dos primeiros municípios a aprovar o seu plano de contingência e temos ainda no horizonte um caminho difícil para trilhar uma mensagem de resistência e de resiliência a todas as famílias a todas as empresas aos trabalhadores e uma mensagem de continuação de combate para os profissionais da emergência da saúde e da segurança esta é uma luta que só venceremos todos em conjunto sem exceção e aqui é literalmente assim qualquer inobservância por um de nós tem consequências diretas e imediatas na comunidade e portanto nunca tanto como hoje se impõe união e se impõe medidas de prevenção e obviamente a discussão de um grande plano de retoma é uma nova normalidade que um pouco mais à frente nesta intervenção que procurarei ser o mais sucinta possível abordarei de novo congratular-me também com este espaço de liberdade e democracia esta Assembleia este é um areópago de discussão e portanto bem esteve o Sr. Presidente da Mesa referindo essa circunstância bem estiveram os Srs. Deputados que no domínio das matérias que entenderam fizeram e preferiram as suas intervenções e porque esta é a primeira Assembleia eu queria deixar aqui pós-ato eleitoral presidencial não vou fazer a análise mas também obviamente caberia neste espaço mas queria deixar aqui o reconhecimento e o agradecimento que já o fiz mas queria renová-lo em particular aos Srs. Presidentes de Junta que aqui tem assento por toda a colaboração no processo eleitoral a todos os membros das mesas eleitorais a todos os funcionários municipais que permitiram que o ato se realizasse com toda a segurança com toda a normalidade e demonstrando inequivocamente que a democracia não pode ser interrompida nem pode ser adiada pelos efeitos da pandemia é este o meu entendimento que eu queria deixar expresso antes de abordar a informação porque é do conhecimento dos Srs. Deputados mas obviamente não é do conhecimento ainda dos munícipes que nos acompanham queria dar resposta às questões diretas que foram colocadas pelos Srs. Deputados que interviram antes do período da Ordem de Dia e nomeadamente à Sra. Deputada Liliana comungo das suas preocupações a Capela da Nossa Senhora dos Meninos é um monumento de interesse público tem quase meio milhar de anos remonta a 1555 mandada a erigir por D. Manuel de Noronha Bispo de Lamego e de facto necessita de um carinho especial estamos a diligenciar no sentido de que os particulares que têm obrigação de repor o que os muros desabados o façam com a nossa colaboração e procuraremos dentro do quadro que se possa ter presente em termos de elaborar candidatura para a sua recuperação estamos atentos registramos a sua preocupação e a ela subscrevemos dizer ao Sr. Presidente da Junta de Lelinho e dizer aos Srs. Deputados dizer a todos os munícipes que os problemas financeiros do município de Lamego não estão resolvidos já o disse repito e irei continuar a repetir porque a resolução dos problemas financeiros do município levará mais longos anos tal o estado a que chegamos em 2017 ou até 2017 se quiserem e portanto de uma forma muito clara para que todos de uma vez por todas assim o assimilem os problemas financeiros do município de Lamego estão longe de ser resolvidos nós temos a situação financeira estabilizada já agora remetendo para a informação financeira distribuída aos senhores deputados sublinhar que a 31 de janeiro de 2021 não temos atrasos em pagamentos segundo o ano consecutivo que tal acontece não tem o município de Lamego neste momento atraso no seus pagamentos sentos que também para que não me acusem de falta de toda a transparência referir que a 31 de janeiro em 694 mil euros que o município tem para pagar 520 estão a 30 dias cumprindo-se os postimentos legais 90 mil é 60 dias e 85 mil em 90 dias sendo que neste montante de 170 mil cabe primeiro verificar o cumprimento da realidade da legalidade da realização dessa despesa cumprir a tramitação e efetivamente validar as faturas em causa e proceder ao seu pagamento e portanto esta é a situação que nos honra ter dizendo que o município é um município de boas contas também referir sublinhar também na informação distribuída que pelo quarto ano consecutivo a conta de gerência transita de forma com valores positivos e valores elevados vossas excelências irão discutir mais à frente na nossa ordem de trabalhos a alteração modificativa ao orçamento para acomodar os 803 mil euros de saldo positivo da conta de gerência e no que diz respeito às desigualdades entre a zona urbana e as freguesias os dados também são muito claros e desculpem de novo sublinhá-lo as nossas freguesias ficaram iluminadas desde o pretérito 23 de outubro de 2017 até hoje procuramos sempre dar o mais possível às freguesias dentro das disponibilidades dos recursos financeiros e portanto em 2018 as freguesias fizeram o trabalho e é verdade o Sr. Deputado Presidente Bruno e os outros Srs. Presidentes Júlia também o sabem fizeram por acordo de delegação de competências e vai ser objeto de aprovação espero nesta Assembleia o relativo a 2021 e sobre essa matéria também referirei já algum apontamento e fica cumprido a minha intervenção nesse ponto de ordem de trabalhos 2018 receberam os Srs. Presidentes de Junta as Juntas de Freguesia 405 mil euros para cumprirem essas competências que o Município lhes delegou o mesmo ocorreu em 2019 sendo que aqui celebramos e fiquei orgulhoso disso ter chegado a entendimento com todos os Srs. Presidentes de Junta agradecendo a sua colaboração celebramos protocolos de delegação de competências através dos quais os Srs. Presidentes de Junta permitiram que o Executivo realizasse obra em cada uma das suas freguesias no montante de 255 mil euros em 2020 assim ocorreu 2021 vão ser transferidos para as freguesias para fazerem as mesmas competências que há dois anos fizeram com 405 mil vão ser transferidos 660 mil e portanto é de toda a justiça que todos os municípios municípios tenham conhecimento efetivamente desta realidade e do esforço que o município está a fazer na valorização do território das freguesias para além disso ainda temos realizado muitos outros trabalhos que sempre na medida das suas minoridades e respondendo claramente à questão do Muro de Carvalhal estão em curso os procedimentos para que o mesmo se inicie porque obviamente e o Sr. Presidente tem toda a razão é absolutamente imperioso realizar essa essa obra no que eu tenho que reconhecer agradecer as referências feitas dos seus deputados Manuel Afonso e do Dr. Manuel Ferreira quanto à melhoria da informação irei continuar a fazer esse esforço sempre contínuo de melhoria sabem os seus deputados que tenho o maior respeito até porque a minha carreira política se é que posso dizer assim aos serviços do município foi feita essencialmente nos lugares que Vossas Excelências agora ocupam e portanto entendo e a importância e sublinho a importância da Assembleia Municipal neste debate e da necessidade de terem toda a informação e sobre a informação de uma forma agora mais telegráfica para além da questão da informação financeira que já referi queria dar mais dois ou três apontamentos no que diz respeito aos processos judiciais e respondendo também à questão que o Sr. Deputado Manuel Afonso colocou efetivamente a 31 de dezembro de 2020 até 31 de dezembro de 2020 resolvemos conseguimos resolver ou por acordo ou porque a tramitação processual assim o determinou 36 processos judiciais de facto um grande volume de conflitos judiciais destes 36 metade logramos obtê-los por acordo obviamente com a aprovação da Câmara Municipal e que dizem respeito a pagamentos que eram exigidos ao Município por prestações que o Município atampadamente não cumpriu neste momento estão ainda em curso 44 processos judiciais sendo que apenas cerca de 11 dizem respeito a factos ocorridos neste mandato 4 que têm a ver com questões laborais 1 com o procedimento de contratação 3 com processos de impugnação de decisões no processo de avaliação e 8 dizem respeito a impugnações feitas pelas operadoras de telecomunicações na sequência da tomada de posição do Município quanto à cobrança de direitos de passagem na qual deu origem a esta litigância dizer ainda que o Município é demandante e portanto é autor em mais 8 processos sendo que destes 4 dizem respeito às garantias do pavilhão multiusos cuja responsabilização entendemos dever fazer da listagem remetida constam ainda mais 8 10 processos sendo que dois deles têm a ver com reclamações de créditos devidos ao Município dois têm a ver com impugnações de deliberações municipais um remonta ao ano de 2005 outro remonta ou diz respeito a este mandato e é feita a referência de facto como muito bem questionou o Sr. Deputado Manuel Afonso a inquéritos penais em curso e como se trata de processos de crime que estão em fase de inquérito estão obviamente sob a alçada do sigilo judicial e portanto sobre estes não há mais informação a prestar são inquéritos promovidos pelo Ministério Público e neles posso efetivamente adiantar a matéria de eventual lesão dos interesses do Município e nesses é seu tempo será o Município constituído como assistente mas pouco a pouco iremos continuar a trabalhar na redução significativa desta litigiosidade até 31 de dezembro logramos obter uma redução nas provisões efetuadas de quase 5 milhões de euros neste momento a coberto deste litígio ainda existem 10 milhões mais de 10 milhões de euros estamos a falar em números redondos de provisões por conta deste processo darmos conta também ou sublinhar no que diz respeito à informação está aí claramente expandida com toda a tramitação aquilo que são as obras do plano estratégico de desenvolvimento urbano do PEDU como é do conhecimento todos estamos na fase terminal com 3 obras circuito pedonal requalificação do bairro de Alvoraceis requalificação do largo dos bancos iniciaram a execução de obra e eu só me vou referir àquelas que já iniciamos obra o centro cívico e o parque urbano de Lamego estão neste momento adjudicados às empreiteiras construtoras a requalificação a requalificação do espaço público Mártir São Sebastião Medelo a requalificação da rua Visconde derneirosa envolvente estando também já adjudicado e nestas já consignadas as obras de reabilitação da Casa do Horto e da Torre dos Figos queria destacar aqui também da nossa informação as referências aí constantes no que concerne as medidas tomadas no âmbito do combate à pandemia Covid e também no que concerne as medidas que se impõem para a retoma económica e portanto que diz respeito à prevenção está em funcionamento o centro de vacinação tendo o município de Lamego a dar toda a colaboração necessária na comunicação e é só nesta parte que o município de Lamego está a colaborar na comunicação a todas as pessoas que são sinalizadas pelas autoridades de saúde para a vacinação respeitando os critérios de prioridade de acordo com a indicação que nos foi dada pelo acesso de Ouro Sul nos mais idosos ou nos menos idosos que também já estão a ser sujeitos à vacina mas que efetivamente são identificados em função de debilidades de saúde que represento continua em funcionamento o centro de vigilância ativa e lançamos há dias um programa de apoio às instituições de solidariedade social repondo eventuais perdas de recursos humanos que possam ter estando esta equipa também neste momento ocupada em tudo que são outras tarefas quando não necessárias a este fim específico para que foram criadas nomeadamente também desenvolvendo atividades no âmbito do Lamego Ajuda e no programa Siga Lamego de apoio ao comércio local em sede de Cimedouro na comunidade intermunicipal temos vindo a trabalhar com os técnicos da Cimedouro e todos os presidentes de câmara dos 19 municípios num programa de apoio à produção nacional uma forma de apoiar diretamente o tecido empresarial estará por dias a publicação desse aviso iremos divulgá-lo de forma intensa maneira que chegue às empresas e que se possam apresentar as candidaturas que decorrerão previsivelmente até ao fim do mês de março continuaremos a trabalhar nessa senda continuaremos a trabalhar na execução dos projetos PEDU que estão aí sinalizados mas que ainda tem um caminho a procorrer passagem desnivelada do escadório da Nossa Senhora dos Remédios e a requalificação do bairro de Nazes continuamos a trabalhar na execução de um parque da saúde de Lamego já o tinha aqui anunciado está já publicado o aviso de candidatura e portanto o município de Lamego tem até o dia 29 de abril com o preciosismo às 17 horas 59 minutos e 59 segundos de submeter à candidatura para o qual já tem reservado um valor número redondo de 3 milhões 900 mil euros estando agora em discussão entre o município de Lamego à IRS Norte e a intervenção direta da Senhora Ministra da Saúde a forma de melhor operacionalizarmos essa execução desse projeto que é absolutamente vital para o nosso município agradecer também as palavras dirigidas pelos seus deputados de estímulo penso que é obrigação de todos os agentes políticos darem o seu melhor na persecução daquilo que nos motiva a todos daquilo que no fundo deu aso e deu razão para que todos estejamos aqui fazer mais e melhor pelo nosso município fazer mais e melhor pelas nossas gentes muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente da Câmara Municipal vamos então agora para o ponto 2.3 apreciação e deliberação da proposta de revisão da norma de controle interno do município de Lamego estão abertas as inscrições não havendo pronúncia vamos passar peço imensa desculpa o Sr. Presidente da Câmara Municipal dispensa a apresentação do ponto ah sim Sr. Deputado Manuel Ferreira existe mais alguém a estar atento Sr. Deputado Manuel Afonso só Sim senhor tenho abonado Sr. Deputado Reino alguns dos meus cumprimentos desculpe Sr. Presidente a partir de onde podíamos pensar que este é um ponto de menos importância insignificante a meu ver não é e tem cada vez mais implicações na gestão do município mas não só na gestão de qualquer entidade de qualquer instituição e nomeadamente para uma boa gestão que é isso que se pretende e nós sabemos todos que há uma crescente necessidade e uma crescente exigência que hoje se coloca não só às instituições e que os próprios cidadãos também colocam em termos gerais às entidades para obterem uma economia que seja eficiente de forma eficaz e torna-se indispensável sem dúvida a existência deste instrumento dessa ferramenta sem dúvida que é o sistema de controlo interno eu li com cuidado a abordagem e as declarações que os seus deputados que os seus vereadores fizeram na reunião de Câmara e penso que o sistema de controlo interno tem sem dúvida que ter essas características tem que ser sem dúvida rigoroso exigente bastante consistente muito coerente naquilo que defende e naquilo que pretende nos seus objetivos de forma a que possa minimizar os riscos que ocorrem riscos que estão muitas vezes inerentes à atividade de uma instituição e então de uma instituição ou de uma organização como a Câmara Municipal com a dimensão que tem e com os atores e protagonistas que tem muito mais esses riscos acabam por ocorrer com efeito este sistema tem importância central na gestão tornando-se um instrumento indispensável fundamental porque é ele que vai conferir credibilidade e que vai conferir fiabilidade sem dúvida aos processos que a própria organização vai determinar e não pode por isso a mover ser encarado de uma forma algo ligeira não pode sequer ser encarado como um documento só para existir eu sei que muitas vezes é um documento menor um documento decorativo um documento de prateleira não pode ser exige por parte sem dúvida de tutela um outro olhar uma outra forma de o abordar uma outra análise de maior compromisso é isso que eu quero e esse também é o meu desafio que eu faço relativamente ao executivo para depois não se andar atrás e correr atrás do prejuízo quando as próprias situações acabam por ocorrer e eu sei que normalmente o órgão de gestão encara este documento como de menor interesse pronto mas isso não deve sem dúvida ocorrer e penso que será um erro porque ele é realmente um instrumento fundamental de boa gestão da própria entidade e os seus próprios protagonistas e por isso é muito importante determinar bem as metodologias que devem lá estar os procedimentos que devem constar e que permitam depois um efetivo controlo interno porque isto é que é essencial dos serviços municipais neste caso em ordem sempre a que possa haver uma maior transparência uma maior rigor na gestão que está a desenvolver e por isso o órgão de gestão deve o executivo municipal e o Presidente da Câmara em particular tem todo o interesse que este serviço que este sistema de controle interno funcione e funcione bem pois vai ajudá-lo e vai apoiá-lo na gestão da autarquia e perceber e perceber exatamente onde é que estão os erros onde é que estão as anomalias onde é que estão exatamente as falhas onde é que estão as irregularidades onde é que estão exatamente os riscos prevenindo eventuais depois que são bem mais graves eventuais desvios eventuais fraldos eventuais ilícitos que possam eventualmente existir e por isso o sistema de controle interno é também um elemento determinante para que o auditor depois e se possam realizar auditorias em conformidade e ele pretende exatamente estabelecer essa base de trabalho que se pode depois expandir e também acabar por realizar e por isso a minha intervenção vai mesmo nesse sentido para o Executivo no sentido de o valorizar e reforçar numa ideia que eu sei que o Executivo já tem que o Sr. Presidente da Câmara já tem e que faz o foco nela que tem a ver exatamente com a transparência dos processos com a sua decência com a sua lisura com a sua honestidade com o seu rigor e penso que este documento lhe introduz e lhe dá todas estas possibilidades de manter e por isso manter em funcionamento bem esse sistema de controlo interno que é fundamental porque se é verdade compete a Assembleia Municipal como órgão fiscalizador ter esse controle também tem funções de fiscalização enquanto órgão deliberativo é verdade que de acordo com o ponto 294 do POCAL também o Executivo tem estas funções porque se verifica aqui que a fiscalização sem dúvida funciona esta ação de gestão também cumulativamente quer pela Câmara Municipal quer pela Assembleia Municipal portanto de forma cumulativa e por isso fica aqui Sr. Presidente e ao Executivo este meu rep relativamente a este instrumento que é extremamente importante de boa gestão e que poderá ajudar também para que a Câmara Municipal tenha aos olhos dos concidadãos uma outra fiabilidade e uma outra credibilidade obrigado Muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Afonso Sr. Presidente Srs. Deputados eu efetivamente o PSD não viria aqui mas como o Dr. Manuel Forrega se inscreveu senti-me quase na obrigação de o fazer também embora o venho aqui é efetivamente também confirmar tudo o que disse efetivamente a serada das poucas intervenções em que eu subscrevo quase por inteiro aquilo que aqui disse também me parece que é um ato um ato de prudência da administração proceder sempre à atualização deste tipo de normas face à legislação que entretanto vai sendo publicada como foi o caso manter condensado quer dizer no único documento de controle interno no município definindo-se todas as responsabilidades todas as funções dos vários atos e também dos vários intervenientes dos vários órgãos e instrumentos que sejam produzidos pelo nosso município é um ato prudente como dizia de uma boa administração já que aqui não deixo também então de referenciar esta outra parte final relativamente ao auditor interno e efetivamente isso já foi deixado essa preocupação pelo nosso vereador engenheiro Ernesto Rodrigues em sede da reunião da Câmara e também vi isso na declaração do voto e efetivamente há um atazo na designação do auditor interno e como nós sabemos esta figura é essencial é essencial ao acompanhamento e controlo da atividade diária do nosso município do nosso município só com uma sindicância permanente é que nós podemos ter uma administração transparente uma administração que não seja que vá de encontro aos interesses dos seus munícipes e que se consubstancia numa boa gestão Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Presidente da Câmara Municipal teve vossa excelência na palavra Muito obrigado Sr. Presidente no minuto apenas para sublinhar a intervenção dos Srs. Deputados congratular-me com elas efetivamente esta revisão da norma de controlo interno decorre como diz o texto de proposta decorre de imposição legal mas importa efetivamente sublinhar aqui a acutilância e a necessidade e periosa de observarmos lendo apenas aqui o teor da proposta que refere que esta norma de controlo interno define os métodos define os procedimentos a forma de organização para e aqui leio assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente incluindo a salvaguarda dos ativos a prevenção e detecção de situações de ilegalidade fraude ou erro a exatidão e a integridade dos registros contabilísticos e a preparação oportuna e fiável da informação orçamental financeira e de gestão este é o propósito e a razão da existência desta norma que entendemos absolutamente pertinente pretendo acabar esta intervenção com aquela referência que sempre faço para mim para nós a gestão de dinheiros públicos tem que ser abordada da mesma maneira que nós fazemos a gestão da nossa economia doméstica com maior rigor com maior eficácia com maior eficiência gastando apenas aquilo que temos ou aquilo que em previsão podemos vir a ter este é um instrumento absolutamente essencial para que acolhido se mantenha esta forma de gerir o município muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente para a segunda ronda há alguma inscrição não havendo passamos à votação do documento quem vota contra quem se abstém aprovado por unanimidade como como por unanimidade pronto ok ponto seguinte 2.4 apreciação e deliberação da primeira alteração modificativa contabilidade e relato orçamental estão abertas as inscrições Sr. Deputado Manuel Afonso mais alguém só um Sr. Deputado Manuel Afonso tem a palavra De forma muito rápida é só afirmar que o PSD vai tomar uma posição semelhante à que sempre tomou relativamente a estas matérias orçamentais e da alteração que é a da abstinção mas já que aqui estou também gostaria de se orientar aqui julgo que é um lapso do que nos vem aqui nesta IATA e efetivamente esta proposta foi aprovada por maioria na Câmara Municipal com 3 votos a favor 1 voto contra e 3 abstenções o que está correto foi aprovado por maioria só que aqui diz a seguir tendo o Sr. Presidente da Câmara Municipal utilizado voto de qualidade não se percebe a necessidade deste voto de qualidade ou é um lapso na inscrita ou foi um lapso na votação Sr. Presidente deseja tenha validade Dom o teor da proposta de deliberação é claro no que diz respeito ao seu conteúdo trata-se de acomodar o valor da conta de gerência eu há pouco na primeira intervenção já o tinha referido 800 mil que obviamente irão ser destinadas ao reforço de verbas já inscritas no orçamento a intervenção do Sr. Deputado Dr. Manuel Afonso é pertinente obviamente que trata-se de mero erro de escrita o voto de qualidade aí como referiu e bem não tem qualquer utilidade nem é absolutamente necessário muito obrigado nada como tudo estar esclarecido muito obrigado Sr. Presidente para a segunda ronda penso que não há inscrições passamos à votação quem vota contra quem se abstém e a mesa portanto aprovado por maioria com 15 abstenções 2.5 apreciação e deliberação da proposta de contratação de empréstimo para a candidatura da obra reabilitação do centro cívico de Lamego está abertas as inscrições atenção J. Mateus está abertas as inscrições para este ponto o senhor o ministro José Manuel Correia sim senhor o senhor o senhor o senhor o senhor não há mais ninguém muito bem o senhor o senhor José Manuel Correia bom dia e esta dificuldade vem exatamente da falta de visibilidade que temos ali naquele campo muito bom dia cumprimentar o senhor presidente da Assembleia o senhor presidente da mesa e os senhor secretários o senhor presidente da Câmara e os senhores vereadores cumprimentar também os senhores deputados municipais o senhor presidente de junta comunicação social cumprimentar em especial também o estimado público que nos ouve e segue na transmissão online os senhores colaboradores nesta Assembleia Municipal quer os da Câmara quer os do Teatro de Rebeca Conceição vamos lá ver se falamos um bocadinho de política e se com certeza arranjamos aqui algum contraditório e vamos falar dos projetos PEDU a propósito deste tema os projetos PEDU foram aprovados para financiamento no fim do mandato anterior e uma das primeiras medidas que o atual presidente de Câmara anunciou foi o seu abandono que não tinha o interesse que não existia nada feito e aprovado uns esqueços que não eram prioridade que havia coisas mais importantes maiores a realizar no município no fundo iriam para o caixão de leixo relembro aqui em particular os nossos ouvintes e seguidores nas redes sociais que os projetos PEDU Plano Estratégico Desenvolvimento Urbano são um conjunto de 16 projetos importantíssimos para a revitalização da cidade e melhoria da qualidade dos clamecenses para os quais o executivo anterior no fim do seu terceiro mandato e apesar das dificuldades da troika conseguiu candidatar e garantir um pacote financeiro de quase 12 milhões de euros e dele do PEDU podemos destacar por exemplo a construção do Parque Urbano de Lamego e do túnel do Escadório e dos Remédios vem como a recuperação e a reabilitação do metador transformado em centro cívico do Largo dos Bancos do Bairro de Alubraçães do Bairro do Castelo do Bairro de Najos enfim todos os que agora o Presidente da Câmara vem trazendo à lista como se fossem da sua visão estratégica e iniciativa e outros mais que ainda virão a ver a luz do dia o Presidente da Câmara não teve capacidade de lhes dar logo continuidade de comportar o processo iniciado pelo Executivo anterior o tempo foi passando e Lamego ficou ver passar os PEDU mas o relógio não para as eleições iriam chegar e o Presidente da Câmara precisava de encontrar uma tábua de salvação que retirasse o município dos grilhões do atavismo que ia transformando Lamego na cidade do Marasmo sem emprego sem vitalidade sem esperança com multiuso ou abandono a piscina concoberta mas sem água para nadar o Teatro Ribeiro Conceição quase moribundo a feira semanal que continua mal as estradas e as ruas que colecionam buracos a variante que parece ter morrido na praia ao lado do bairro de Nasos e só porque a Câmara Municipal de Lamego ainda não foi capaz de selecionar os terrenos nem as casas nem os moradores que por lá estão as aldeias o tal melhor sítio para morar que estão como estavam há três anos atrás apesar das promessas como já vimos aqui hoje de milhares e milhares que não chegam ou que chegando são para substituir atribuição de responsabilidades pelo menos milhares para algumas delas eventualmente mas isso é outra conversa enfim era preciso dar um ar da sua graça fazer uma espécie de revoluçãozinha correr atrás do prejuízo e então na falta de melhor há que se socorrer e dar início às obras dos renegados programas ou projetos para edu para distrair os eleitores das insuficiências deste executivo ou seja afinal pensando bem e parecer justo o Sr. Presidente da Câmara tem que fazer um reconhecimento público de agradecimento ao executivo anterior porque se não fossem os seus projetos quase nada tinha para apresentar a escrutínia dos eleitores ao fim de quatro anos do seu mandato é que à custa deste projeto de PEDU e da sua visão competência do executivo anterior este executivo agora dispõe de uma dotação financeira de quase 10,5 milhões de euros que já dispunha desde o início do seu mandato para a revitalização da cidade sendo que até ao fim de 2020 apenas foi capaz de completar projetos no valor de 7,7 milhões de euros desta verba 6,6 milhões são a fundo perdido e o restante 15% mais ou menos 1,1 milhão de euros pedidos ao banco de investimento europeu ou ao banco europeu de investimentos como lembram os vereadores da coligação todos juntos pelo amigo o vereador José Pinto e o vereador Fernando Ribeiro nas suas intervenções na reunião do executivo os pedidos são uma maravilha são uma maravilha que não custaram um euro ao município posto que são financiados a 100% por fundos externos sendo 85% do dinheiro comunitário a fundo perdido e 15% com recurso a empréstimos do bem ainda por cima com um ano de carência e bem e no fundo a coligação todos juntos pelo amigo tem sempre aprovado estes pedidos de empréstimo quer no executivo quer nesta mesma assembleia e por isso não se percebe muito bem o argumentário e a estratégia deste executivo que por um lado construiu uma narrativa ao longo deste tempo que foi passando de que era preciso esperar para haver condições financeiras para realizar estes projetos que pelos vistos são quase a custo zero e por outro lado agora que as eleições estão a chegar e já pode avançar e fazer muitos empréstimos só para ver se ainda vai a tempo de os poder inaugurar fica aqui uma coisa mal explicada pior ainda os empréstimos estes empréstimos nem seriam precisos se existisse uma correta gestão de camarária pois como sabe o Sr. Presidente de Câmara e como sabemos todos nós é o próprio auditor externo da Câmara Municipal de Lamego a concluir que mesmo nos primeiros anos deste mandato após o pagamento de todos os compromissos ainda restariam 3,4 milhões de euros para investimento por ano ou seja se os projetos eram como são afinal pertinentes se 85% é fundo perdido se os restantes 15% seriam para pagar com recursos e empréstimos com condições muito favoráveis então porque não avançou mais cedo porque o Executivo não soube trabalhar mais e melhor para completar os projetos mais cedo ou por mérito aticismo político que fez privar os limescenses do benefício das obras apenas e só para ter alguma coisa para alguma coisa de relevante para apresentar e inaugurar nas eleições não querendo acreditar na perversidade da segunda hipótese resta a primeira ou seja a incapacidade do Executivo completar os projetos PDU mais cedo e só por isso se pode compreender que o Sr. Presidente da Câmara esteja ainda muito chateado com o Executivo anterior afinal podiam ter feito melhor e podiam ter deixado os projetos PDU prontinhos a executar faltando apenas o Sr. Presidente assinar os contatos de obra de obra isso sim isso é que era bem tinha poupado muito tempo muito trabalho e muita iniciativa decisória Sr. Presidente termino como se constata agora os PDU são pertinentes para o município e não tinham nem têm qualquer dificuldade de financiamento em condições excelentes para o município o que tiveram e têm sim é uma dificuldade de implemento uma dificuldade intrínseca a este Executivo do PS e do Presidente que o dirige é a sua dificuldade em ser conhecedor determinado dinâmico e esforçado na sua concretização mais cedo e em tempo próprio em benefício de todos os alamecenses e das pessoas que nos visitam e a ser assim estamos presente perante um comportamento político de Vossa Excelência nada transparente nada decente e nada competente Muito obrigada Sr. Deputado Sr. Deputado Miguel era para passagem de tempo muito obrigada então Sr. Presidente da Câmara tem a palavra Muito obrigado Os pontos em discussão 2.5 de respeito à proposta de contratação de empréstimo para a candidatura da obra da reabilitação do Centro Cívico de Plameco e aqui por questão prática e aproveitamento de tempo posso já referir também o ponto seguinte 2.6 de respeito à proposta de autorização para a contratação de empréstimo para a apresentação da candidatura respeitando a obra de requalificação urbana que estão devidamente identificadas quanto a esta matéria quer em sede executivo tem merecido unanimidade e a colaboração de todos os seus vereadores e também nesta Assembleia em momentos anteriores e a propósito de outras obras tem também merecido a apreciação unânime positiva de todos os Srs. Deputados e com essa também hoje pretendo contar e apelar aos Srs. Deputados Municipais perdão corrigir a referência anterior aos Srs. Deputados Municipais para que votem favoravelmente estas estas duas propostas Permita-me só um parênteses porque veio a propósito e em resposta à intervenção do Sr. Deputado José Manuel e portanto eu terei que obviamente a ela responder e referir de uma forma muito clara por mais que insista a coligação todos juntos pela MEG quanto aos tempos e aos timings dos projetos PEDU eles são absolutamente inequívocos o Sr. Deputado não leu o documento que foi distribuído a todos os Srs. Deputados e que consta da minha informação e que eu já relembro mas no que ao passado toca dizer de uma forma clara a ação do Executivo da coligação todos juntos pela MEG foi sufragada nas eleições de outubro de 2017 e teve a votação que teve não chegou a 4 mil votos a coligação todos juntos pela MEG foi essa que foi apresentada aos munícipes foi essa que efetivamente sustentava a obra de 12 anos do Executivo da coligação porque o PSD apresentou-se como programa eleitoral que tinha como se lembram como tema um novo rumo e portanto o PSD apresentou-se também em 2017 como projeto alternativo destacando-se claramente da estratégia e da prática e da gestão da coligação todos juntos pela MEG e portanto essa matéria foi sufragada mereceu a posição de todos os lamesenses eu não estou minimamente chateado parafraseando ou utilizando a expressão utilizada pelo Sr. Deputado os lamesenses pronunciaram-se quanto ao mérito quanto à competência quanto à autenticidade à honestidade à integridade à promoção do território quer que seja da gestão feita pela coligação todos juntos por Lamego e foi esse o resultado eleitoral no que as obras do projeto estratégico do desenvolvimento urbano concerne importa dizer que desde a primeira hora este executivo abraçou aquelas que entendiam absolutamente essenciais para o desenvolvimento de Lamego abandonando aquelas que não tinham essa ou que não foi feita essa análise e portanto de uma forma muito clara de uma forma muito clara o contrato PEDU foi assinado pelo anterior executivo em 31 de maio de 2016 valor 12 milhões de euros já tive a oportunidade várias vezes de o sublinhar é um aspecto extremamente positivo algo que ficou para bem do município vindo do anterior mandato já o referi não o canso de referir isto corresponde rigorosamente à verdade e portanto esta é a realidade das coisas agora o anterior executivo desde 16 de maio de 2016 até ao mês de agosto de 2017 como já aqui foi referido fez zero fez zero para a concretização destas obras o que é que fez o que é que fez em concreto obra do requalificação do espaço público do bairro de Alvora Sães contratou em um gabinete de arquitetura a elaboração do projeto competente de arquitetura e contratou em 4 de setembro de 2017 contratou a requalificação urbana dos largos dos bancos em 30 de maio de 2017 contratou a realitação do centro cívico de Lamego em 7 de agosto de 2017 contratou a obra de construção do parque urbano do parque urbano de Lamego em 1 de setembro de 2017 projeto estou aqui a referir projetos de arquitetura e só projetos de arquitetura contratou a requalificação do espaço público este não é do anterior mandato peço desculpa contratou a requalificação da rua Visconde Arneirosa envolvente a 8 de agosto de 2017 contratou projeto de arquitetura a 30 de agosto de 2017 espaço público de bairro de Naço e contratou a reabilitação da casa do orto a 30 de agosto de 2017 e nesta contratação em agosto de 2017 um ano e 4 meses depois de ter o pacote do PEDU assinado portanto até lá não foi rigorosamente nada e para estes projetos de arquitetura contratou-os com quase 500 mil euros só para projetos de arquitetura para a execução de obra de 12 milhões porque efetivamente o que caracterizou a gestão da coligação de todos juntos por Lamego foi contratualizar obra e querê-la pagar toda na íntegra e para isso é que o município ainda está a pagar 15 milhões para o pavilhão multiúros porque de facto aquilo que a coligação de todos juntos por Lamego fez sempre foi contratar obra para o município pagar na sua totalidade o que este executivo faz é efetivamente a defesa do interesse público e a defesa do interesse público é contratualizar a obra com os instrumentos financeiros que estão à nossa disposição e com todos os fundos comunitários que temos à nossa disposição e com os instrumentos financeiros que não unerem o município não é honesto dizer-se que o município não vai gastar um euro nas obras do PEDU o município vai receber de apoios comunitários 85% e vai pagar os outros 15% agora vai pagá-lo em condições absolutamente vantajosas pagando em tempo e uma taxa de juros que está muito próxima de zero isto chama-se rigorosamente gestão competente porque se isto não é fazer gestão competente ao me dizer qual foi a gestão competente que alguma vez a coligação todos juntos pelo amigo fez e portanto de uma vez por todas de uma vez por todas vamos claramente afirmar os timings de execução de cada uma das obras que cada um fez e portanto os projetos os projetos de execução e corrigindo os projetos de arquitetura foram todos aprovados até 31 de dezembro de 2017 no período que mediou entre 23 de outubro e 2017 e portanto nesses dois meses e dez dias conseguimos efetivamente someter e aprovar em sede de câmara municipal os projetos de arquitetura a 31 de dezembro num esforço ciclópico e que contamos obviamente com toda a solidariedade dos serviços municipais em dois meses e dez dias submetemos todas as candidaturas a 22 de outubro nessa matéria havia zero trabalho feito e depois essas candidaturas desenvolveram o seu o seu caminho ainda hoje temos projetos do âmbito PEDU cujas candidaturas ainda não estão aprovadas e portanto não diga à coligação todos juntos por lamento que estava tudo aprovado tinha nada aprovado tinha gasto de 12 milhões tinha gasto de 500 mil euros em projetos de arquitetura só em projetos de arquitetura e portanto isto é preciso que seja do conhecimento de todos de uma forma clara e é absolutamente irrefutável e portanto não vou gastar mais tempo sobre isto o trilho continuamos a percorrer é de absoluta intransigente defesa dos interesses de Lamego e apenas os interesses de Lamego nos importam mesmo os interesses politico-partidários ficarão necessariamente para segundo plano e portanto aqui a única coisa que nos move é a defesa do interesse de Lamego é gastar de forma persimoniosa rigorosa um cêntimo que seja do nosso horário público muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente já aperto a segunda ronda alguém deseja para o Sr. Deputado José Manuel Correia mais ninguém penso eu tenha bondade Sr. Deputado outra vez muito bom dia naturalmente na vida não morre uma coisa e começa a outra assim com facilidades os processos são contínuos são dinâmicos há um contínuo que vai avançando ao longo do tempo e na política há ciclos políticos com certeza que sim mas no dia das eleições não morre tudo e renasce tudo novo aqui o que estamos a falar é de um processo de continuidade e neste processo de continuidade ninguém quer acreditar que esta candidatura que foi feita e que a CCDRN comprometeu e aprovou berras de 12 milhões de euros baseado apenas em ideias abulsas e rascunhos de boas intenções ninguém quer acreditar nisso como é evidente portanto há aqui um trabalho de continuidade naturalmente que o Sr. Presidente e bem defende o seu ponto de vista a sua dama volta a apresentar o argumentário que sempre apresentou a narrativa que sempre foi repetindo ao longo deste mandato mas apenas com uma diferença que agora o PEDU realmente já é importante e os projetos já são importantes estava tudo feito quando começou o seu mandato não claramente que não podia-se ter avançado ainda mais no final do último mandato talvez e sobre isso as eleições se pronunciaram as eleições deram o seu predito de certeza que a 22 de outubro estava zero feito de certeza que a 22 de outubro havia trabalho feito portanto há que lhe dar continuidade como certamente lhe deu e essa era a sua obrigação mas foi feito o trabalho mais difícil e ainda bem que o Sr. Presidente da Câmara o vem aproveitando para finalmente benefício dos lamesenses mas falo apenas agora na parte final do seu mandato por não ter a alternativa de outras obras realizadas podia ter sido muito mais eficaz mais célebre não estar à espera das eleições e reconhecer que sem o PDU pouco ou nada tinha para apresentar já agora acrescento-lhe também o liceu obra sua de raiz neste mandato talvez o outro dar com uma maqueta a anunciar o futuro parque da saúde esperamos esperamos todos que com a funcionalidade certa na localização certa que interessa aos lamesenses e aproveita as sinergias desta cidade com história e com futuro Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Presidente da Câmara deseja exercer contradita Só pequenas palavras do Sr. Deputado de facto ninguém quer acreditar Sr. Deputado se calhar também não acredita mas o desempenho da coligação todos juntos pela MEG foi exatamente esse especialmente no último mandato foi em termos de obra limitou-se a intenções porque de facto realização foi zero culminou aliás no mês de agosto com zero cêntimos para gastar retirando a 2018 como todos se lembram 2 milhões 210 mil euros do orçamento portanto era de facto o resultado e aí essa a ação da coligação de todos juntos pela MEG ninguém quer acreditar o Sr. Deputado provavelmente também não acreditará mas essa é a realidade não se trata de um processo de continuidade a única coisa que no que diz respeito ao plano e estratégia de desenvolvimento urbano recebeu este executivo não foi este Presidente da Câmara foi este executivo foi efetivamente o contrato assinado do PEDU de 12 milhões de euros que o Sr. Presidente da Câmara de então desempenhando também as funções do Presidente da CIM de Douro se bateu e de facto trouxe para o município não me custa reafirmá-lo direi as vezes que forem absolutamente necessárias agora a capacidade de executar esse montante foi efetivamente vou voltá-lo a referir zero meras intenções meros esquiços e a contratação de meio milhão de euros com os gabinetes de arquitetura para que fizessem os projetos de arquitetura para que fizessem os projetos de arquitetura nenhum desses projetos de arquitetura a 23 de outubro estava sequer iniciado Sr. Deputado essa é que é a realidade por muito que custe a atribuição todos juntos por Lamego sendo certo que é de hoje também é diferente da de então porque associou o PPM e portanto se calhar são os os membros do PPM que mais resistência terão em acreditar em tão mau trabalho mas essa é de facto a realidade e foi esse que os lemesenses já avaliaram muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente vamos proceder à votação quem vota contra quem se abstém ninguém aprovado por unanimidade 2.6 apreciação e deliberação da proposta de autorização para a contratação de empréstimo para a apresentação de candidatura à linha BEI PT barra 2020 autarquias locais obras de requalificação urbana santíssimo Sr. Presidente dispensa a apresentação estão abertas as inscrições Srs. Deputado Menor Afonso Srs. Deputado Menor Ferreira não há mais ninguém Srs. Deputado Menor Afonso Srs. Deputado Menor Ferreira tenha a vontade Muito obrigado Sr. Presidente é uma intervenção muito rápida estava ali em pulgas também não podia deixar de estar depois de ter ouvido a intervenção do meu colega deputado Município José Manel e mesmo embora com as explicações do Sr. Presidente da Câmara quem não se sente não é filho de boa gente e eu estava-me a torcer um bocadinho e venho aqui exatamente para dar a minha também posição relativamente a esta situação mas começaria exatamente com a pertinência desta opção Sr. Presidente da candidatura à linha B e com bem já que estão a ouvir nos muitos nossos cidadãos esclarecer que esta linha é extremamente importante porque é um financiamento que tem por objetivo acelerar a execução das operações que foram financiadas pelos fundos comunitários através da concessão de créditos que em condições muito mais favoráveis neste caso para o município porque existiam se tivéssemos que recorrer exatamente ao mercado bancário por isso muito bem o ter feito e o ter realizado mas relativamente ao Sr. Deputado João Manel realmente o Sr. Deputado se calhar não ouviu muito bem aquilo que realmente ao longo de todo este período o Executivo e o Presidente da Câmara têm referido relativamente àquilo que foram realmente os méritos sem dúvida do interior Executivo e da anterior coligação em ter candidatado ao Padu os 12 milhões que aqui já foram semejamente referidos por isso é injusto é injusto que teime sempre nessa nota porque realmente se há aqui alguma coerência no discurso é esta numa atitude responsável do próprio Presidente no interesse público e no interesse que era realmente aquilo dos nossos dos Lamecenses e do Conselho de Lamego o Presidente não cortou não teve birras não teve de alguma forma uma rotura com aquilo que era anteriormente pelo contrário aproveitou aquilo que havia de bom nesse projeto fez com que o Sr. ter assumido a hierarquia de necessidades daquilo que eram os projetos que deviam começar mais cedo ou aqueles que mais facilmente se pudessem concretizar e a partir daí desenvolveu todo o trabalho e não vamos aqui ver outra vez bater na questão cronológica realmente por isso já tinha feito na referência na intervenção anterior Sr. Deputado e se não teve acesso ainda para ler os documentos deve lê-los ou relê-los está lá muito bem são dados factuais quando é que as coisas aconteceram e quando várias etapas acabaram por por sedar portanto o que o Sr. Presidente depois deu e o Instituto Novo deu foi corpo foi no fundo até a alma continuidade exatamente às outras fases que era necessário desenvolver e essa ideia que aqui tentou trazer que eu penso de uma implicação menor de que a gestão das obras a perfis eleitorais é completamente descabida e sem sentido caro colega estamos a falar inclusive de obras que irão ser concluídas muitas delas já depois do previsível ato eleitoral como aqui foi referido pelo Presidente já depois das supostas eleições autárquicas o que está agora para terminar a síndrome do bairro de alborações a zona pedonal e a requalificação do lago dos bancos também captei pela mensagem do Sr. Presidente as outras estão em execução e estamos a preocupados ao contrário do preço de vossas excelências em criar melhores condições de vida para quem vive em Lamega e no nosso Conselho ao mesmo tempo em tornar o Conselho mais aprazível e capaz de atrair mais habitantes que é isso que nos interessa e mais residentes muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Sr. Deputado e a palavra ao Sr. Deputado Mano Alfonso Também de uma forma muito rápida é só para perceber a diferença no ponto de ordem relativamente por exemplo aos outros e ao interior reparem que o interior fala-nos para que é em concreto a reabilitação do centro cívico de Lamega este é genérico embora no texto à frente nos fira esta passagem desnibulada no escadório o que é facto é que o ponto que estamos a votar refere somente contração de empréstimos para a apresentação de candidaturas à linha B portanto eu sei que possivelmente será porque a candidatura ainda não está aprovada não sei seja de como for é evidente que este empréstimo a ser aprovado agora pela Assembleia destina-se este fim concreto que é o da passagem desnivelada conforme se adianta mais à frente embora o ponto o refira é evidente que se pergunta já que é que estou se efetivamente o custo desta obra que não é não é irrelevante se se é compensado pela facilidade do trânsito que irá beneficiar porque efetivamente segundo percebido do que está aqui em causa é uma obra de uma centena de metros nem isso e se este centena de metros efetivamente faz um benefício assim assinalável para o trânsito na cidade depois se algum estudo feito já pelo município que justifica este investimento relativamente a outras obras em detrimento de outras obras que podiam ser necessárias por último e já que aqui foi referenciado o que me parece Sr. Deputado Manuel Ferreira é que o Sr. Deputado aqui da coligação CDS-PP o que quis relevar foi efetivamente o custo imediato para o município e também a todas estas obras do PDU o que é facto é que não era preciso e como não tem sido preciso nenhum dinheiro de tesouraria nenhum dinheiro imediato dos nossos contribuintes do município pois todos todos eu digo todos os investimentos que se estão a fazer no município na coparticipação da Câmara que efetivamente são de 15% nenhum deles sai de imediato dos cofres do município pois serão pagos todos com empréstimos a médio e longo prazo e já não será efetivamente esta Câmara nem possivelmente recomendada pelo senhor Presidente da Câmara porque mesmo que se mantivessem três mandatos são 12 anos e quase 12 empréstimos vão para além deste prazo será para para os vindouros portanto o custo de imediato é zero não é não era necessário portanto ter um fundo próprio para fazer estes investimentos Muito obrigado Sr. Deputado penso que o Sr. Presidente da Câmara quer prestar esclarecimentos Obrigado efetivamente quanto à forma só sublinhar eu penso que os Srs. Deputados perceberam estamos perante dois procedimentos diferentes esta Assembleia é o órgão de fiscalização e de autorização e portanto no que diz respeito a esta contratação intervenho por duas vezes têm propostas de liberação para autorização prévia e têm propostas para contratação efetiva e portanto aquilo que é proposta para contratação efetiva do centro cívico já tinha sido objeto da autorização prévia por parte da Assembleia também por unanimidade da mesma maneira que as obras que agora vêm para autorização prévia têm que de novo ser submetidas à aprovação desta Assembleia quando da contratação efetiva se tratar portanto são coisas distintas quanto à tipologia e à característica da obra passagem desnivelada lembrar aos Srs. Deputados que este projeto da passagem desnivelada do Escador da Sra. de Remédios estava em execução à data de 2005 e quando a coligação todos juntos pelo Amigo assumiu o poder pura e simplesmente interrompeu os trabalhos indemnizou a empresa adjudicatária para não dar continuidade é uma obra que era absolutamente essencial ao Amigo mas para não lhe dar continuidade para entender numa atitude de ruptura abandonou-a indemnizou o empreiteiro e ficou parado em maio de 2016 voltou a lambrar-se dela e pegou nessa obra que já estava na mente de todos os munícipes há 12 anos e voltou a inseri-la ou mete-la neste pacote do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e esta é a diferença que nos separa aquilo que é essencial para o município é para dar continuidade nesta ótica com o projeto que estava aprovado de execução com a candidatura financeira aprovada claro relativamente às obras de requalificação do liceu nesta perspetiva deveria este executivo abandonar este projeto para que não fosse acusado de dar continuidade a um projeto que vinha do passado não os seus deputados não é essa leitura que eu faço do meu município não é essa a leitura que eu faço do interesse dos meus concidadãos do nosso interesse e portanto dê-lhe continuidade e agora esta passagem desnivelada com o mesmo projeto de arquitetura ou com a base no mesmo projeto da candidatura alterando uma intenção do anterior executivo se bem se recordam a passagem desnivelada no tal esquiço que existia implicava a passagem desnivelada e uma ligação exterior um bypass duplicando o valor e essa obra eu entendi não ser pertinente quando houve oportunidade de fazer a reformulação desse projeto e fazer a passagem desnivelada que se inicia junto ao retiro dos passarinhos e vai sair junto ao arruamento que dá acesso à retunda Fernando Amaral quando foi possível retomar este projeto de imediato o abraçamos porque absolutamente essencial por duas razões primeiro pela fluidez de tráfego e depois porque reforça a monumentalidade do escador da Nossa Senhora de Remédios retirando dali todo o tráfego que circula pela Nacional 2 hoje muito procurada e portanto são estas as atitudes e esta forma de gestão que nos separa e os custos os custos são para o município é com participação nacional é assumida pelo município tem que ser os municípios é suportá-lo e quando os munícipes pagarem essa obra não poderão custear outra da mesma maneira que hoje se tivéssemos que suportar esses 15% no imediato sem recursos à linha bem não tínhamos capacidade de o fazer e foi só por essa incapacidade e foi só por essa incapacidade financeira que o anterior executivo não adiantou mais neste processo porque tinha tinha incapacidade financeira para o fazer porque trouxe o município a uma situação é que não havia mais endividamento os senhores deputados estão sem esquecer que a 23 de outubro a capacidade de endividamento do município de Lamego tinha sido ultrapassada quase duas vezes e portanto não podia recorrer a empréstimos não teria então visto do tribunal de contas que agora estamos a ter porque agora o município de Lamego é uma pessoa de bem paga a tempo e tem contas certas esse instrumento a 2017 a 23 de outubro de 2017 não existia existe hoje existe hoje graças a muito trabalho de gabinete graças a muito trabalho dos colaboradores municipais que têm acompanhado esse trabalho e portanto aquilo que hoje estamos a pagar e que foi positivo para o município pagámos-lo de bom agrado estamos a pagar muito a obra que foi edificada e que não nos permite efetivamente realizar outro há pouco não disse mas agora vou dizê-lo há pouco tive algum recato na resposta ao Sr. Presidente da Junta de Lali de facto se não tivéssemos que estar a pagar 80 mil euros por mês para o pavilhão multiuso e se esses 80 mil euros por mês estivessem à disposição do município eu teria conseguido certamente e olhos nos olhos o afirmo conseguir reparar toda a rede viária do município transformando e fazendo as estradas que ainda faltam fazer porque as contas são simples em 4 anos eram 4 milhões de euros e 4 milhões de euros na rede viária permitiria que nós nos orgulhássemos que nos fossem o município mais desenvolvido do país e com a gestão que temos imprimido tal seria possível executar mas não é não é porque todos os meses saem da conta do município 80 mil euros para o pavilhão multiuso e poderia dizer e referir muito mais mas obviamente que há investimento bom há investimento mau aquele que essencialmente foi trazido para Lamego e para os Lamecenses pela coligação todos juntos pela Lamego foi investimento mau muito obrigado está aberta a segunda ronda o Joaquim Mateus peça ajuda o senhor Manuel Coutinho muito bem quem mais o não estou a ver o 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 Legislativos em mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Comunicação Social, funcionários. Eu estou um pouco, estou aqui nesta sessão como o Sr. Deputado Manuel Ferreira. Eu estava em pulgas. Eu estou absolutamente desiderado com aquilo que me foi dado ouvir aqui nesta Assembleia por parte do nosso Presidente do Executivo. O Sr. contradiz-se a toda hora. O Sr. é um oralto, na oratória, o Sr. é um campeão. O Sr. tem aquele estigma de estar nos tribunais, chega aqui e baralha tudo e confunde e depois diz que não fizeram nada, mas depois que já se orgulha daquilo que herdou. Sr. Presidente, bendita herança que o Sr. herdou. Não foi só bom, porque o Sr. se fosse só bom, qualquer um se sentava nessa cadeira. É preciso ter competência. É preciso ter horizontes. Como o Sr. também os tinha. Chegou aqui cheio de ideias. O Sr. fez aqui um discurso político e é preciso que politicamente seja desmascarado e vai sê-lo continuamente. Porque não fica impune naquilo que diz aqui. O Sr. sabe dizer que 80 mil euros de multiusos, muito bem. Mas o Sr. se não fizer nada, tem o dinheiro. E o Sr. pouco fez ou nada nestes três anos e meio. Então e agora vai endividar a câmara ainda mais? Como é que o Sr. ainda bem, se o Sr. fez uma gestão de rigor, arrumar a casa, como dizia o Sr. Manuel Ferreira, aí arrumou a casa, então agora não precisa dos 15% para as obras do PEDU. O Sr. tem recursos financeiros para isso. Olha que se fosse fácil estar no lugar do Presidente da Câmara, pois é difícil e é nas dificuldades. É fazer, é fazer, não é a falar, porque falar é fácil e qualquer um fala e é tudo simples. Sr. Presidente, foque-se naquilo que são as suas ideias, naquilo que o Sr. se propôs fazer e dê continuidade, se entender àquilo que vem de trás. Porque o Sr. argumentou aqui que o túnel do Escadório já era obra de 2005. Não é bem assim, Sr. Presidente, não é bem assim. É 28 de Maio, a requalificação daquele arrumamento. Estava assim, Sr. candidatado. E previa um acesso direto ao soldado desconhecido. Ao centro da cidade, ou seja, é preciso ver mais além, como o Sr. gostou, também Boulá. Boulá é essa de ver mais além. Hoje, nas cidades modernas desenvolvidas, naturalmente, o tráfego não pode vir para o centro da cidade. O centro da cidade são pelas pessoas, não são dos automóveis. São o quanto tem de ser, mas não é por rotina. E então, Srs. Deputados, fiquem a saber. Foi uma opção, efetivamente, do anterior Executivo, do qual, eu repito, fazia parte com o vereador, com muito orgulho, com orgulho-me desse passado, um passado de progresso, de desenvolvimento, para Lamego, para o Conselho, colocando, sim, Lamego no mapa. Mas, em todos os sentidos, esse projeto, e o Sr. podia ter feito com os do Pesu também agora, foi realocado para outra obra que era muito mais prioritária. Porque está aqui muita boa gente que se lembra do estado calamitoso que se encontrava a principal avenida da nossa cidade, que é a Avenida 5 de Outubro. Sem infraestruturas, porque eram rebentamentos, era de água, era do, enfim, de tudo, o piso, uma desgraça, os passeios, uma desgraça, e foi opção desse Executivo alocar essa obra, não, porque não contemplava o túnel, era apenas o acesso ao centro da cidade, à requalificação e melhoria da Avenida 5 de Outubro. Um bom sem silêncio, podia ter feito, e anunciou, a plenos pulmões, numa sessão solene da Assembleia, não, do Salão 9, da Câmara Municipal, projetar 2021, já cá estamos, estamos em 2021, ver mais além, ver mais além, pois, mas o senhor vê mais além, nós não vimos, nós não temos aqui, mas não conseguimos ver mais além. Porque o senhor criou um túnel, da rotunda Fernando Amaral, até, até, até a ponto de Valsemão, mas nós não, nem sequer projeto, nem sequer se ouviu falar mais. Mas eu nem vou a obra, só vou terminar, porque não estou, olha, eu estou tranquilo, na minha bancada, não me puxem por nós, falem a verdade, falem naquilo que querem fazer, e que vão fazer da vossa autoria. Não deixem o passado, o passado fala por si, o passado fala por si. Mas, olha, eu vou terminar, porque acho que já chega. Trabalhem mais, Lamego precisa, Lamego merece, e agora estar aqui a dizer que o anterior fez isto, fez aquilo, só, ah, mas até foi bom, mas depois vem para trás outra vez. Mas isso não, afirmem-se, afirmem-se. Coisa que são própria, com projetos próprios. E deixem-se de propaganda. Porque dizer que vou plantar um milhão de árvores, só se fosse também no teatro, e aqui nas rotundas e tudo, porque o senhor não plantou meio árvore, o senhor cortou, foi mal dos árvores. Nós vamos haver por esta cidade de fora, os abatos sistemáticos de árvores, foi um crime ambiental, que este executivo cometeu, e ainda todo mundo calado. Mas é preciso de mistificar, e na hora da verdade, tudo isto há de ser contabilizado. Ou fala-se aqui, fala-se, fala-se, e não tem... Nós estamos calmos, serenos, conscientes e tranquilos. Não precisamos de... Agora, quando nos picam, quando tem bem aqui, com inverdades, esquecem-se a propaganda que fazem, e depois não tem consequência nenhuma. Anunciaram até, isso não era preciso gastar dinheiro. Anunciaram quatro, cinco ou seis vezes, pá, a mudança da feira, não tiveram contabilidade para mudarem. E agora, e isso não implicava dinheiro? Era também falta dinheiro para fazer isso? Olha, porquê me dico? Não digo mais porque há muito para falarem. Mas vamos com tranquilidade, com calma, e não vale a pena estarmos aqui para nos aborrecermos. Agradeço a sua contenção, porque o senhor depois vem aqui com palavras de advogado, com uma seriedade imaculada, e isso não é bem assim, senhor Presidente. Acho que com um pouquinho de humildade fica-lhe bem também. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Tenho a palavra o senhor deputado do Bruno Carneiro. Sr. Presidente, peço novamente a palavra então para desalir ao senhor professor Manoel Ferreira. Infelizmente há bocadinho, porque existem necessidades fisiológicas que não consigo transmitir para terceiros, não tive a oportunidade de ouvir na sala, mas entretanto já fui ouvir a sua intervenção, e apenas me apetece dizer, uma vez que o senhor nunca foi nem é Presidente de Junta, é normal que não comungo do mesmo sentimento que eu tenho. Aliás, senhor professor, veja quantas vezes nós até agora falamos das freguesias. Zero. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Só um ponto de ordem, que é o seguinte. Eu penso que o senhor Presidente da Câmara quer usar da réplica, da réplica, mas deixo sempre também o exercício do contraditório, depois das suas palavras, sempre também à Assembleia. É só para dizer isso. Tenho a vossa excelência a palavra. Vamos fechar este ponto. Vamos fechar este ponto, está bem? Só no minuto, senhor Presidente. Eu normalmente preocupo-me em cumprir a ordem de trabalhos. Obviamente os assuntos que aqui trouxeram à discussão dariam muito tempo e não cabem aqui, já estávamos agora na 5 de Outubro e efetivamente ainda temos lá um problema para resolver isto, absolutamente estrutural, que nessa grande obra de Chocoltinhos esqueceram que foi colocar a linha d'água, o Ribeiro Existente, em condições de segurança e resolver um problema que subsiste numa das principais construções ali edificadas. Não vou entrar nesta discussão toda. Vou agradecer ao Sr. Deputado Manuel Coutinho, a referência que fez à minha oratória e parece que ficou claro também à minha competência. Obrigado por esse reconhecimento. Dizer-lhe que temos uma estratégia perfeitamente definida e que passa claramente pela promoção de Lamego, pela promoção do seu território, pelo seu desenvolvimento, pela sua afirmação, que tem vindo a fazer, não é agora o tempo, poderia enumerar as atividades, poderia enumerar os espaços, o tempo, o valor além fronteiras, não cabe aqui essa discussão, faloemos em devido tempo. Dizer-lhe apenas que é com toda a transparência que pomos sempre à apreciação da Assembleia, aquilo que são os nossos projetos e o que é a nossa gestão. E, portanto, dúvidas não admito sequer que existam quanto à honestidade e à integridade da gestão. Muito menos posso admitir qualquer tipo de comparação, seja com que executivo for ou com que pessoa seja. E, portanto, quanto a isso, e apenas neste aspecto, eu queria deixar o sublinhado. O que está aqui em discussão, efetivamente, e que eu peço à Assembleia, é a aprovação das propostas para dotar a Câmara de mais um instrumento financeiro, para dar mais um passo na promoção do bem-estar das nossas populações, satisfazendo os seus interesses. Os outros desafios que colocou serão dados resposta em seu devido tempo. Não vamos entrar aqui em qualquer propaganda eleitoral. É óbvio que essa discussão terá que ser feita e é óbvio que estou aqui pronto e aberto para comparar o que foi o trabalho deste Executivo no seu todo, do Executivo no seu todo, estão aqui os sete elementos que o integram, para comparar claramente com o que foi o Executivo que o senhor integrou e que deixa, obviamente, responsabilização para o futuro. Aquilo que os senhores gastaram no vosso mandato não pode ser gasto no futuro. Aquilo que eu hoje gastasse a mais do que é o que podia e estava a hipotecar os interesses das gerações vindouras. E, portanto, estamos aqui para em devido tempo fazer este debate aberto, com absoluta transparência e cada um utilizará as inverdades que assim entenderem. Muito obrigado. Muito obrigado. No exercício do contraditório, algum senhor deputado quer fazer pronúncia? Não havendo ninguém, vamos passar à votação. Quem vota contra? Não é? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. São, declaro, interrompidos os trabalhos para almoço. Uma e dez, portanto, duas e um quarto estamos aqui para retomar os trabalhos. Um bom almoço. Com a continuação ou renovação dos cumprimentos já efetuados na abertura desta reunião e para aqueles que se juntam a nós através dos canais online vão as nossas melhores e maiores saudações. Sem mais delongas, vamos pôr a 2.7 apreciação e deliberação da proposta de suspensão da aplicação do Regulamento Municipal das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada Ratificação da Proposta da Câmara Municipal Estão abertas as inscrições para este ponto Não existem inscrições Passamos de imediato à votação Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade 2.8 Apreciação e deliberação da proposta de isenção de pagamento das taxas e rendas no mercado municipal e outros edifícios municipais Ratificação da Proposta da Câmara Municipal Estão abertas as inscrições? O Sr. Deputado Magal Afonso Mais alguém? Ninguém? O Sr. Deputado Tenha a bondade Sr. Presidente Srs. Deputados É apenas para questionar um pouco o Sr. Presidente da Câmara se efetivamente nesta isenção de taxas estão abrangidos todos os estacionamentos parece que aqui se disse e na hora de trabalho se vê porque foi agora a Líber também parece que assim isto é não são só os estacionamentos que estão no mercado são todos os também que estão no exterior e serão outros que estarão afestados é melhor que estarão digamos que espalhados pela cidade porque não no Conselho acho que não há outros sem ser mesmo na zona urbana e que e isto leva-me depois a fazer esta consideração é evidente que o Sr. o município vai isentar estes estacionamentos das faixas e aqui no caso concreto de rendas mas possivelmente haverá alguns que estão abertos alguns destes estacionamentos do Conselho que tendo senhorios privados é evidente que vão continuar com estes encargos e ele propunha até ao Sr. Presidente da Câmara que de uma forma de tentar igualitar todos estes comerciantes seria por exemplo isentar estes comércios do pagamento da água por um prazo que se podia achar razoável designadamente dois ou três meses isto é por forma a ter afastar um pouco a desigualdade que pode ser criada com com esta com esta posição com a qual nós concordamos de facto não é mas efetivamente põe-se à consideração da Vossa Excelência isto porque efetivamente a desigualdade vai ser vai ser vai ser e há também como disse estelosimentos em que o senhorio é município e que estão fechados e portanto com prejuízo e portanto sem possibilidades de pegar uma renda mas porventura haverá outros não sei se estou a lembrar não sei se há mais que pelo menos estará aberto e que irá abreciar na mesma obrigado Muito obrigado Sr. Deputado se o Vossa Excelência e o Sr. Presidente quiser tenha o bom dado Muito boa tarde Srs. Deputados Sra. Deputada Miesa efetivamente o Sr. Deputado Manuel Afonso coloca aqui duas questões que são absolutamente pertinentes uma tem a ver com o cumprimento das disposições municipais e neste momento a isenção de pagamentos e taxas e rendas no mercado municipal e outros edifícios municipais coloca efetivamente os arredatários que ocupam e exploram espaços municipais em completa situação de desigualdade restante relativamente aos demais importe também sublinhar que esta atitude do município tem sido acompanhada e eu tenho conhecimento de muitos casos por senhorios particulares que efetivamente têm tido essa compreensão relativamente aos seus arrendatários e que têm reduzido ou até mesmo perdoado valores de rendas mas o que referiu é rigorosamente verdade efetivamente em termos de concorrência coloca aqui diferenças que eu próprio pus à consideração da Câmara Municipal aconselhando um comedimento nestas medidas de apoio das medidas de apoio em consequência do que tem sido a pandemia e das obrigações que decorrem para os agentes económicos coloca aqui algumas situações de desigualdade ao município neste particular coube apoiar efetivamente os agentes económicos que estavam nessa circunstância como disse e refiro e sublinho porque sei de muitos senhorios particulares que têm tomado idêntica medida diminuindo ou até mesmo não recebendo a renda já que têm direito todos os espaços municipais têm que estar rigorosamente encerrados e portanto a suspeição nem foi suspeição foi uma expressão aberta de que eventualmente possa haver espaço propriedade do município e que estando encerrados mantém a sua atividade tem que ser objeto de intensificação da fiscalização e portanto em termos institucionais e pessoais demarco-me claramente de qualquer situação de violação às normas nacionais decretadas e também aos espaços municipais por mim outorgados outra questão relativamente à isenção do pagamento da água também de uma forma muito clara não é a primeira que abordamos esta questão coloca exatamente a mesma situação e que tem a ver também com a superintendência que sobre esta matéria cabe a herçar houve uma deliberação municipal aprovada por unanimidade que ia de encontro a essas preocupações de eventual isenção ou redução de pagamento de água aliás medida promovida pelos senhores variadores do PST o seu é seu dono portanto a iniciativa foi efetivamente por parte dos senhores variadores do PST acolhida pelo o Executivo Municipal também e a verdade promovida pelos senhores variadores da coligação todos juntos pelo Amigo e que da parte do Executivo em permanência mereceu a maior atenção atendendo ao enquadramento ao enquadramento legal portanto entendemos que o apoio à economia aos agentes económicos tem que ser feita em plena equidade e por isso e aqui refiro novamente para quem nos ouviu da parte da manhã que em sede de Cimedouro os 19 municípios com os 19 presidentes de Câmara ali representados no Conselho Diretivo trabalharam na proposta de um programa de apoio à produção nacional que em breve será publicitado incentivando desde já e apelando desde já a todas as empresas para que efetivamente concorram a essas oportunidades de facto do Governo Central também tem havido um sem número e é mesmo sem número de ponto de vista literal tem havido uma série de medidas de apoio à economia e de apoio às famílias obviamente que não serão suficientes para colmatar todos os prejuízos sofridos pelos cidadãos em consequência desta pandemia mas eu lembro nós estamos claramente em tempo de guerra e em tempo de guerra não há planificação e não há estratégia que consiga dar resposta pronta esta é de facto uma guerra inigualável é uma guerra sem rosto é um inimigo que não tem não tem projeção humana e portanto qualquer esforço de planificação é sempre muito muito difícil para não dizer absolutamente ingrato e certamente sempre insuficiente mas estivemos sempre naquilo que nos é exigível tal como está o Governo Central tal como estão muitas das forças político-partidárias de âmbito municipal unidos neste esforço e portanto Sr. Deputado comungo efetivamente das suas preocupações entendo-as pertinentes ao Município coube dar este sinal de apoio aos agentes económicos que eram seus inclinos impõe-se a cada um deles observar rigorosamente as medidas não é admissível que efetivamente ascapa eventualmente uns continuam a desenvolver a sua atividade e outros escrupulosamente num bom exercício de cidadania as cumpram portanto eu vou restei a sua preocupação que também é minha e intensificarei a fiscalização no cumprimento dessas medidas no que diz respeito à questão de eventuais apoios em termos municipais nomeadamente na redução do pagamento das taxas decorrentes da água estamos a desenvolver diligências no sentido de a entidade ARSAR a entidade pública responsável por essa regulação nos dê indicação sendo certo que será com certeza do conhecimento de todos os seus deputados especialmente aqueles que acompanham mais de perto a atividade política nacional que muitos dos municípios que desde a primeira hora concederam todas e mais algumas dos benefícios à custa do horário de todos estão agora a braços com problemas e com definição de responsabilidades da parte que nos toca cabe-nos dar todo o apoio possível não podemos perder nunca de vista que o apoio que dermos é com o dinheiro de todos nós os apoios de hoje serão impostos amanhã e portanto precisamos todos de saber se estamos disponíveis para dar este tipo de apoio sem ter este critério supremo a presidir que é o critério de equidade muito obrigado Sr. Deputado por esse registro acompanho nessas suas preocupações muito obrigado Sr. Presidente algum Sr. Deputado deseja esclarecimentos adicionais sobre este ponto não vamos passar à votação quem vota contra quem se abstém aprovado por unanimidade 2.9 apreciação e deliberação da proposta de isenção do pagamento de taxas da feira semanal ratificação da proposta da Câmara Municipal estão aberta as inscrições para pronúncia Sra. Deputado Sra. Deputado Carlos Loureiro há alguém mais tenho a boa nada obrigado Sr. Presidente todos nós temos preocupações com aquilo que está a passar na economia obviamente parece que até a vez da CIMI falou que vai haver breve alguma solução ou ajuda para as empresas produtoras não sei Sr. Presidente desculpe se vai repetir ou não porque eu também acho que é atrasado Sr. Presidente sabe que nós temos uma região de turismo por excelência há muitos operadores turísticos locais desde alojamentos locais animação turística agências de viagem Sr. Presidente essas estão com a corda ao pescoço essas estão porque a produção muito ou pouco ainda está a produzir ainda está a escoar não nas quantidades ou naquilo que se esperaria ou que deveríamos estar todos mas é uma verdade que os operadores turísticos estão encerrados há um ano Sr. Presidente e também da parte da Associação de Municípios acho que da Associação de Municípios não desculpa falhei-me agora o nome da CIMI também deveria ter uma resposta porque nós contribuímos a nível nacional o setor do turismo contribui com 12% para o PIB está a ver os milhões que entram no cofre do Estado e nas autarquias locais e nas empresas para as quais nós também trabalhamos obrigado Sr. Presidente Tenho a bondade Sr. Presidente da Câmara Muito obrigado pela questão muito obrigado também ao Sr. Presidente da Assembleia por não obstante não integrar propriamente este ponto mas permitir que possa ser abordada neste espaço e portanto responderei com todo gosto de facto nos últimos meses na Comunidade Intermunicipal de Douro que agrega como é de conhecimento todos os Srs. Deputados a nove municípios desenvolvemos uma discussão que mereceu sempre unanimidade de todos os Srs. Presidentes de Câmara não obstante as forças políticas que os conduziram ao lugar e à função que estão a exercer o sentido de obter o maior pacote de recurso financeiro de apoio à economia do Douro mas obviamente que sempre limitados pela observância das regras e dos destinos das verbas e portanto dentro daquilo que eram as finalidades da Cimdouro foram-se libertando verbas de várias outras atividades e destiná-las a este programa de apoio à produção nacional que mereceu na última quarta-feira a versão definitiva e que será publicada e que se traduz efetivamente num apoio direto às empresas e às empresas cuja atividade seja desenvolvida por referência aos CAI aos códigos das atividades económicas nas atividades que diretamente sofreram por imposição legal ou por encerramento ou por diminuição da atividade e daquelas que eventualmente também indiretamente tenham sofrido obviamente como referiu o Sr. Deputado Carlos Loureiro e bem as agências de viagem operadores turísticos e outros serviços de reservas e atividades relacionadas correspondente ao CAI da atividade económica 79 são prioridade também tanto do pacote financeiro que conseguimos alocar dentro daquilo que era a área da intervenção e as competências da comunidade intermunicipal no valor de 4 milhões de euros sendo uma verba e nós temos consciência disso lutamos para que esta verba tivesse um valor muito maior substancialmente maior chegou a ser anunciado 17 milhões de euros mas efetivamente o cumprimento das regras comunitárias impõem que a CIM só disponha dos valores sobre os quais tenha atribuições e competências e portanto naquilo que era o domínio das competências da CIM a este valor de 4 milhões de euros serão colocados na economia local visando as áreas que constarão do aviso nomeadamente na aquisição de equipamentos de instalação de transporte equipamentos informáticos software concessão registro outros custos adicionais relativamente a plataformas eletrónicas enfim variar cobrindo material circulante estudos serviços tecnológicos ou seja cobrindo todas as áreas das intervenções das empresas conscientes que este valor é um valor fica aquém daquilo que foram os prejuízos para a região e muito aquém daquilo que são as necessidades das empresas nesse aviso vai ser limitado às atividades que por força legal tiveram encerradas ou que em consequência das disposições legais também não puderam operar e portanto para além de facto desta atividade do turismo as atividades da cultura e da animação turística as atividades dos cabeleireiros as atividades do bem-estar do comércio e retalho dos aparelhos para uso doméstico do comércio e retalho dos bens culturais de bancas feiras e unidades portanto todas sem ser aqui exaustivo das bebidas do comércio grosso de equipamentos agrícolas da manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos e várias outras atividades portanto as atividades económicas que por força legal tiveram encerradas e portanto por imposição legal e no estrito cumprimento da lei tiveram obviamente e todos nós temos consciência disso prejuízos gravíssimos prejuízos que se depois repercutem no nosso dia a dia porque não são só os prejuízos das empresas são os prejuízos dos trabalhadores são que sua vez depois entram no comércio e na atividade económica portanto no fundo eu prejuízo para toda a atividade económica mas a estes setores em específico estes que tiveram encerrados direto ou indiretamente por imposição legal no âmbito da nossa Cime de Ouro têm este plano de apoio à produção nacional que também posso dizer com algum orgulho por um lado mas obviamente há uma insuficiência muito grande de meios é das poucas para não dizer a única comunidade intermunicipal conseguiu juntar estes apoios para que em paralelo com os apoios com as ajudas provindas do governo e da administração central possam enfrentar os dias que se aproximam ainda como disse da parte da manhã ainda vamos ter um período temporal alargado que nos impõe a observança rigorosa e o isolamento não é tempo e nisto eu acompanho o governo nacional não é tempo de abertura ainda hoje e os seus deputados com certeza que viram à hora do almoço a França está a equacionar confinamento regional portanto não é tempo neste momento discutirmos a reabertura da economia é menos que se queira fazer disso uma batalha política ou partidária se tivermos em conta aquilo que são os interesses nacionais neste momento os nossos objetivos têm que estar centrados claramente na preocupação sanitária e na saúde de todos e de cada um de nós temos que obviamente também planificar e nesta medida e eu faço desde aqui o apelo iremos divulgar este programa de apoio à produção nacional no âmbito do Douro e continuaremos a exigir junto do Governo Central a melhor cuidado e a melhor atenção para esta região sendo certo que na parte que me toca em particular e julgo também à comunidade temos que ter consciência daquilo que são efetivamente as nossas competências e portanto não podemos criar aqui expectativas de que depois não podemos concretizar portanto acompanho o Sr. Deputado estamos dizer-lhe que estamos muito preocupados e dizer mais do que isso o motor desta região necessariamente nesta retoma económica terão que ser as empresas que trabalham e que laboram nesta área do turismo teremos que trazer até nós visitantes turistas temos que promover este desenvolvimento e temos também que promover e assentar baterias numa outra atividade que é a nossa génese que é a atividade agrícola com os produtos a vinha e o vinho as frutas nas suas diferentes áreas e espécies que são a nossa riqueza portanto na retoma nós temos um grande potencial precisamos todos de despir as camisolas político-partidárias constituir aqui uma estratégia de fundo que nos permita estar logo na primeira hora nesta retoma o Douro não é só o Lamego e o Douro tem todas as potencialidades provamos isso naqueles dois três meses em que tivemos oportunidades de negócio vou terminar já de junho a setembro e portanto temos todos que criar e o apelo a todos os agentes políticos a todos os deputados municipais para que nos unamos neste desiderato muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente só para recordar que estamos no ponto 2.9 e não tendo havido inscrições suponho que não haverá vamos prosseguir para a votação da isenção do pagamento de taxas da feira semanal quem vota contra quem se abstém aprovado por unanimidade todos os pontos são importantes que vêm sempre à Assembleia Municipal mas numa nota muito pessoal considero que vem a seguir é demasiado importante desculpem esta nota pessoal 2.10 apreciação e deliberação da proposta dos acordos de execução da delegação de competências a sobrar com as juntas de freguesia está abertas as inscrições quem? o Sr. Deputado Manuel Afonso mais alguém? Tenha apontado o Sr. Deputado Sr. Presidente Sr. Deputados por impredível da minha consciência não podia deixar de vir aqui neste ponto isto porque no início na última sessão julgo que nos inícios de dezembro do ano passado eu estive aqui a invetivar o Sr. Presidente da Câmara a cumprir os prazos que decorriam desta transferência de competências para as juntas de freguesia na altura pedia-lhe até que até o final do ano o fizesse prazos que já na altura estavam incumpridos o Sr. Presidente na Câmara na altura replicou isso é verdade com razão de que faltaria ainda a documentação das juntas de freguesia eu voltei ainda a insistir dizendo que mesmo que assim fosse eu não tenho conhecimento de juntas de freguesia que não terão esse processo concluído mas tenho um feedback de muitas das juntas de freguesia que o têm completo e já na altura eu dizia que nada impedia que V. Exª mandasse proceder ao preenchimento dos formulários no próprio site da DGAL por forma as juntas que tenham o processo completo fosse logo feita essa transferência de competências e isto tem a ver com uma autonomia que V. Exª defende para as juntas de freguesia e todos nós defendemos porque ainda ontem me fizeram me fizeram queixa digamos assim de juntas de freguesia que tendo em conta que estes acordos de execução deviam ser pagos em doodécimos nós estamos no final de fevereiro e parece-me que ainda não foi tão esfrido a qualquer verbo sabendo V. Exª melhor do que eu que há custos fixos das juntas de freguesia iradamente com transportes que têm que fazer face e pronto e era isto V. Exª continuo a insistir se me vier dizer que há juntas de freguesia que ainda não apresentaram os documentos finais actas de ratificação dos acordos já concretizados e pelas respectivas assembleias de freguesia mas V. Exª tem na sua mão com certeza muitas freguesias que já completaram esse processo e portanto nada obriga a que estejam à espera dos outros muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra V. Exª Sr. Presidente da Câmara Muito obrigado Dr. Manuel Afonso pela interpolação e pela oportunidade que me dá para de novo sublinhar e congratular-me pelo sucesso neste processo de transferência de competências que o devo a todos e a cada um dos Srs. Presidentes de Junta que aqui hoje está e que estão nesta Assembleia Municipal que integram as 17 freguesias do município com exceção da freguesia de Lamego que tem especificidades urbanas muito próprias e portanto transferência de competências para os órgãos das autarquias municipais sempre foram bandeira pela qual me bati a transferência de competências da Administração Central para os municípios e pelas transferências dos municípios pelas assembleias pelas freguesias através dos órgãos Juntas de Freguesia e Assembleia de Freguesia não logramos concluir antes provavelmente responsabilidade de todos não é importante o que é importante é que no pretérito mês de novembro e dezembro logramos obter com a aprovação unânime desta Assembleia Municipal o acordo de transferência de competências se bem se recordam a Assembleia ocorreu nos últimos dias de dezembro estavam precludidos todos os prazos legais primeiro a 30 de junho de 2020 prerrogado para setembro e precludido conseguimos chegar a entendimento e isso é que importa sublinhar e portanto formalmente juridicamente as competências que eram suscetíveis de serem transferidas para as freguesias foram foi concluído esse processo legislativo neste momento cada uma das freguesias tem de pleno direito as competências que por lei era possível transferir desde a primeira hora esse foi o meu desafio e justiça me farão todos os seus presentes junta sabem que quem foi o motor desse processo foi o presidente da câmara preocupado também que essas transferências de competências fosse acompanhada do maior volume de recursos financeiros possível para o município e essa transferência de competências que os municípios há muitos anos há décadas exerciam por um valor que nos últimos anos foi de 405 mil foram agora transferidas pelo valor de 660 mil ou seja foram transferidas as competências e foram transferidas as verbas financeiras suficientes para essas responsabilidades com um acordo que eu sei que vai ser respeitado por todos os seus presentes junta que este valor ainda servirá para satisfazer as populações em algumas necessidades que sendo da competência do município a freguesia fará mais rápido e fará melhor e eu estou certo que todos os seus presentes junta o farão não alegando que a competência não é deles é do município e que não lhes competirá fazer tenho esse acordo todos um acordo de cavalheiros que eu sei que cada um dos presentes irá respeitar e portanto mantenho esta minha disposição farei todo o esforço necessário junto da direção geral responsável das autarquias locais para que a transferência passe a ser efetivamente direta para os municípios mas havia aqui um hiato de tempo porque nós não cumprimos os prazos legais e portanto efetivamente o processo teria que estar concluído antes da aprovação do orçamento geral do estado e há aqui um espaço de tempo em que as freguesias ficavam impedidas de realizar as suas atividades não recebiam do erário municipal porque as transferências estavam competidas para o orçamento geral do estado e não recebiam do orçamento geral do estado porque a tempo não foi cumprido esse prazo o que é que eu entendi e a câmara me acompanhou por unanimidade é que mantivéssemos a figura dos acordos de delegação de competências isto é como se essas competências ainda tivessem no âmbito do município porque o município não tendo as competências ainda recebe parte desse valor do orçamento geral do estado e portanto tínhamos que encontrar aqui um instrumento legal financeiro que permitisse que estes valores chegassem às freguesias e daí eu someter à apreciação da câmara que aprovou por unanimidade como referi e agora aos seus deputados e à assembleia municipal à aprovação destes acordos de execução de delegação de competências é um orgulho para mim dizer-vos que este vai ser o último o último acordo acordo de delegação de execução de competências no futuro no futuro não mais as freguesias vão estar à espera se a câmara decide ou não fazer esta delegação de competências este é seguramente o último acordo de delegação de competências e este é o reconhecimento ou este é o reconhecimento da importância que eu atribuo às freguesias e ao trabalho desenvolvido pelos senhores presidentes de junta é a última vez que a assembleia municipal de lamego vai discutir e espero aprovar por unanimidade um acordo de execução de delegação de competências em 2022 não será necessário fazer delegação de competências essas competências são dos senhores são das freguesias são dos senhores presidentes de junta são da assembleia de freguesia que as exercerão melhor muito melhor do que aquilo que o município exerce porque o poder e assim que eu entendo quanto mais próximo tiver das populações de forma muito mais eficiente e muito mais eficaz se desenvolve obrigado aos senhores presidentes de junta por toda a colaboração efetivamente esta é uma bandeira que eu abraço com orgulho vencida obviamente não a conseguiria levar de vencida se não tivesse a colaboração de cada um dos 17 e também a compreensão da última freguesia que está ainda fora deste processo a freguesia de Lamego mas que também entendeu e é necessário de boa justiça que se faça esta referência entendeu as especificidades de cada uma das 17 e que a transferência de competências em sede da junta de freguesia de Lamego terá que ser feita com uma abordagem completamente diferente espero portanto a aprovação unânime da assembleia municipal e com orgulho de ser a última vez que isto vai ser realizado e com orgulho também de que é a verba financeira maior que alguma vez foi transferida para as freguesias muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente relativamente a este ponto sim sim já vi ia dar início à segunda ronda portanto o Sr. Deputado António Patrício mais alguém não estou a ver mais ninguém Sr. Deputado tenho a bondade Obrigado Sr. Presidente Boa tarde a todos deixar um cumprimento ao Sr. Presidente da mesa ao Sr. Secretário ao Sr. Presidente da Câmara aos Srs. Vereadores caros deputados e a quem nos assiste estava na iminência de vir neste ponto aqui referir algumas palavras e hoje fiquei mesmo ilucidado acerca de todo este processo porque na minha sensação pensei que a gente não vinha cá mais a deliberar a cor de discussão uma vez que o termo de aceitação das competências já deveria estar concluído mas o Sr. Presidente já esperou aqui tudo e muito bem eu queria congratular o Sr. Presidente acerca disso mas também lhe dizer-lhe uma coisa Sr. Presidente algumas competências o maior bolo financeiro falou 400 mais 200 são 200 a dividir por 18 isto somos a dividir por igualdade a uma média de 10 mil euros a cada freguesia a gente sabe que não é assim devido à dimensão mas é o que sobra são os 10 mil euros e algumas competências que nós temos desenvolvido e eu falo pessoalmente por exemplo se cair uma muralha na minha freguesia se a cama não me recorrer e não me valer eu chego ali e os 10 mil euros como a mais já lá foram e eu tenho que me sustentar o resto do ano e durante estes dois meses aconteceram-me isso vieram-me tempéries caíram-me quatro muros e os muros foram feitos para a junta e estes 10 mil euros já foram e mais janeiro e fevereiro ainda nem lá chegaram acredito que se calhar eu vou acreditar que o Sr. Presidente neste aspecto não falhou que a partir de março as verbas irão chegar à junta de freguesia e espero que cheguem porque realmente as juntas estão a precisar mesmo e o que eu queria pedir à Câmara Municipal apesar desta transferência de competências é que existem umas outras que ainda são da competência da Câmara e quando cair uma muralha numa freguesia tivesse o mesmo tipo de resposta e eu aqui quero chegar à intervenção do meu colega do Bruno que era isso que eu queria dizer que a rapidez de intervenção do município no centro também fosse na periferia ou seja se cair um muro importante na minha freguesia ou em Lalim ou em Lezarim ou em Supões eu falo em Supões porque a Supões até tem lá um caso dramático que eu posso falar todos os dias que houvesse a mesma rapidez ou a mesma preocupação do município como tem-se cair um muro dentro da cidade porque as freguesias também são conselho e eu gostava de ver a abertura e espero bem que no futuro o município tenha a mesma resposta que tem para a cidade que também tenha para os municípios e falo que lá tem todos os buracos que se abrem há returas que há há ligações ao saneamento que ficam anos e anos sem ser tapados pronto eu queria uma atenção do município porque realmente as competências vão para nós e mesmo o recurso que vão que são os tais 200 e tal mil a mais que o que estavam não dá para tudo eu pessoalmente esses 200 e tal já foi esgotado num ponto que estava quase a ruir e tive que a compor pronto eu só queria apelar ao executivo camarário e à Câmara Municipal que realmente estivesse desperta para esses problemas porque o município não é só cidade também as freguesias e realmente quando cai uma muralha importante na cidade e eu acredito que têm caído e são problemas que têm que ser resolvidos as freguesias também caem e aí junta se não tiverem um bocadinho de apoio e acerto por parte do município é um problema porque nós não temos as mesmas capacidades financeiras para poder dar resposta rápida como o município tem era só isso que eu queria dizer obrigado senhor presidente obrigado tem a vossa excelência a palavra senhor presidente muito obrigado senhor presidente da junta da freguesia de ferreiros caro patrício obrigado também por esta oportunidade de primeiro pela sua agradecer a sua referência de facto com com o presidente da câmara de lamego em funções compromisso assumido é compromisso cumprido quando o município não pode satisfazer determinada exigência de uma forma frontal só tem que o referir e portanto quando assumimos compromissos é para os cumprir e daí a preocupação de não logrando que a transferência de competências já realizada não fosse acompanhada do competente dos competentes valores financeiros tivéssemos que encontrar este 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 instrumento legal para que a partir da próxima semana dependendo apenas da capacidade de resposta do serviço possam ser transferidas as verbas para as freguesias e também já o referi cada um dos seus presentes junta está com o valor que é transferido a título de transferência de competências a ir muito para além daquilo que são as suas obrigações já o referi continuo a referir obviamente que o acordo de competências agora realizado tem a ver com com o enquadramento legal e nomeadamente referiu o derrubo de muros não é da competência das freguesias não são as freguesias que têm essa competência para os erigir de novo é do município são da câmara e portanto quando os seus presentes junta assumem essa tarefa estão assumi-lo por sua conta com o seu com o seu com o seu erário substituindo-se ao município e portanto a toda a justiça fazer essa referência que de facto há muitos trabalhos que são realizados em cada uma das freguesias no âmbito das competências do município ao qual a junta se substitui no que diz respeito à intervenção pronta acredito Sr. Presidente acreditem aos Srs. Presidentes de junta que ela será tão pronta quanto necessário se efetivamente se tiver em causa o socorro e a emergência e ter em causa pessoas e bens de uma forma muito premente e portanto isto será feito no tecido urbano como no tecido rural com absoluta equidade é claro que e deixem-me passar esta linguagem mais particular mais pessoal é claro que quando se derruba um muro de suporte a uma estrada e que tem e que está em causa o acesso à exploração agrícola não tem o mesmo grau de emergência quando há um derrubo do muro e que está em causa o acesso direto a casas e portanto o acesso às residências e às pessoas e isto tem sido feito nas freguesias não quero aqui enumerar mas se o fizesse seguramente que só nos últimos no último ano conseguia encontrar três quatro exemplos de intervenções prontas que foram feitas nas freguesias com a colaboração dos seus presidentes junta e que permitiram restabelecer o acesso às residências das pessoas efetivamente no tecido urbano tivemos uma intervenção de grande dimensão de grande perigosidade numa parte urbana do muro que derrubou que é do conhecimento de todos encostou inclusivamente num prédio urbano visivelmente na sequência de má edificação eventualmente eventualmente de fiscalização não tão rigorosa quanto seria exigido enfim mas sobre essa matéria em particular eu estou a falar apenas em meras hipóteses o relatório feito pelos serviços enuncia efetivamente todos os condicionalismos mas fizemos a intervenção e uma intervenção segura e uma intervenção que não pusesse em causa nunca nem residentes e muito menos os trabalhadores que efetivamente teriam que agir diretamente na reconstrução e portanto essa intervenção e essa rapidez que o Sr. Presidente da Junta exige e bem para o seu território lhe garanto como garanto nos territórios das 17 freguesias com essencialmente com componente rural mas também é preciso não perder de vista que a própria freguesia de Lamego eminentemente urbana também tem uma vasta componente rural terão a pronta intervenção e nessa matéria não olharemos porque não podemos olhar a qualquer constrangimento financeiro sendo certo que nem aí abdicaremos do nosso da nossa maneira de ser e de estar absoluta rigor na gestão dos fundos públicos muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente da Câmara quanto a este ponto e por uma questão de reposição também de justiça e que não foi referido aqui por ninguém penso que o que se está a cumprir hoje e que se vai cumprir também estou certo é ao fim ou cabo o cumprimento da lei e que todos os senhores presidentes senhoras e os senhores presidentes de junta de freguesia lutaram pelo cumprimento do que estava legislado que começou exatamente também pelas deliberações tomadas a esse propósito aqui nesta Assembleia Municipal quando eu digo reposição de justiça é também pelos senhores variadores que também contribuíram ativamente para o cumprimento dessa lei são competências que são legítimas para todas as freguesias não falo da minha pessoa que tive apenas um cunhão muito pequeno um cunhão muito pequeno relativamente a esta questão que para mim me deixa muito feliz no dia de hoje quase que apetecia pedir que fosse por unanimidade e aclamação tenha bondade senhor presidente da câmara É só só mesmo 30 segundos senhor presidente da Assembleia queria efetivamente sublinhar não foi por sua lembrança devia tê-lo feito de forma espontânea mas obviamente no que diz respeito não propriamente à questão da delegação de competências mas no que diz respeito ao cumprimento da deliberação desta Assembleia Municipal no que concerna a transferência definitiva é de justiça e deveria tê-lo referido desculpa-se por isso mas a insistência do senhor presidente da Assembleia Municipal no sentido de que a câmara e em particular o presidente da câmara lhe desse cumprimento e portanto neste desidrato tivemos todos em conjunto a Assembleia Municipal com todos os seus elementos e obviamente com a superior intervenção do senhor presidente Muito obrigado Muito obrigado Passamos então à votação Jáquio Mateus Quem vota contra Quem se abstém Aprovado por unanimidade 2.11 Apreciação e deliberação da proposta de adenda ao protocolo de delegação de competências para a realização de transporte escolar celebrado com a freguesia de Lali Sr. Presidente da câmara dispensa Muito bem Estão abertas as inscrições O Sr. Deputado Bruno Carneiro Mais alguém? Tenha a bondade Sr. Deputado Muito boa tarde a todos Ora bem Eu venho aqui Não só para criticar Mas quando é Na altura de elegiar Tenho também que vir aqui ao meu Contudo Queria então Agradecer A Câmara Municipal O facto de ter Revisto E analisado melhor O processo Dos transportes escolares No que concerna A Lali E agradecer A decisão E a reedificação Dos valores Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Tenha a bondade Sr. Presidente Bem, de uma forma sintética Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Lali Caro Bruno Quando cumprimos a nossa obrigação Não merecemos agradecimento O reconhecimento efetivamente também da parte do município Pela colaboração Neste desiderato fundamental Que é transportar as nossas crianças Num período especialmente particular E portanto também aqui O reconhecimento a todos E as outras juntas Que também colaboraram com o município Num período em que gerimos Quase diariamente As necessidades de transportes Como todos acompanhamos Ora estamos com o ensino presencial Ora estamos com o ensino à distância Ora temos que proporcionar ensino presencial Aos alunos oriundos das famílias Que estão na primeira linha Que continuam nos seus trabalhos Cujos pais não podem dar o acompanhamento E portanto é mais uma área Em que todos juntos E só todos juntos Conseguimos cumprir a nossa missão E portanto por isso o nosso reconhecimento Muito obrigado Sr. Presidente Sem mais delongas Vamos à votação Quem vota contra Quem se abstém Aprovado por unanimidade Eu para cima se eu desculpe Mas eu tenho uma chamada urgente No Water Closet Portanto a Sra. Primeira Secretária Ora então passemos ao ponto 2.12 Apreciação e deliberação Da proposta da primeira alteração Ao regulamento Da organização dos serviços municipais Da Câmara Municipal de Lamego Inscrições Então tenha a bondade Sr. Deputado Mano Ferreira Muito boa tarde Renovo os cumprimentos à mesa Relativamente a esta proposta Que temos aqui Para apreciação É inegável que A divisão da educação A ação social e cultura Tem um enorme volume de trabalho Em virtude de uma enorme dispersão Também de domínios Domínios muito vastos Com uma dimensão muito ampla Até exagerada Também a mover E que obriga muitas vezes O seu responsável Tenho obrigado Também já passei por lá O seu responsável A um enorme esforço A um enorme desgaste De acompanhamento Dos vários dossiers Que tem a seu cargo E por isso aglutinar Em alguns domínios Em função das suas afinidades E de uma futura Até delegação de competências Que possa surgir Para o Poder Central Para as autarquias Parece-me bem Parece-me uma ideia Sensata Que vai permitir Uma melhor gestão Sem dúvida Dos dossiers Que vão estar a cargo De cada uma das divisões Portanto Há já uma preparação Para essa realidade futura Que eu penso Com algum retorno Que eu penso Com alguns benefícios Podemos retirar daí Numa visão clara E vai sem dúvida Agilizar muito melhor As respostas Que possamos dar Portanto Esta ideia De divisão Permite enfrentar melhor Os desafios Que aí vem E as próprias dificuldades E dar soluções A essas dificuldades E penso que andou bem Aqui o Executivo Ao antecipar-se Tomando uma atitude Proactiva No sentido De configurar já Os vários domínios Em função Das novas futuras Atribuições Que poderão Estar a cargo E que aumentarão A muito O volume de responsabilidade De cada um Dos intervenientes Portanto Parece-me sensata Esta decisão Tomada pelo próprio Executivo Muito obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Sr. Deputado Mano Alfonso Sr. Presidente Srs. Deputados Efetivamente Este parece-me Que é a concretização De uma promessa Do Partido Socialista Quando se apresentou Em eleições Há três anos E pouco E efetivamente Uma das promessas Eleitorais Se eu a relambo Bem Era precisamente A reorganização Dos serviços Da Câmara Municipal Também é certo Que Costuma ser hábito Que esta É sempre Uma das primeiras Medidas Estou-me a lembrar Pelo menos Em termos de governo Que as reformas Que eles fazem Nos serviços Nas várias divisões Nos vários ministérios Criação É logo Que tomam posse Meses depois Vossa Excelência Só agora No final Do seu mandato Está a fazê-lo Provavelmente Entendeu Que conseguiu Até agora Manter Esta divisão Obviamente Eu também concordo Com o que disse O Sr. Deputado De Bajal Ferreira Que se trata De uma divisão Enorme Muito grande Que pode Dispersar Todo O trabalho É responsável Neste caso Da Sra. Vereadora Deste Pelouro E por isso Parece justificá-se E efetivamente Esta divisão Não a clutinação Pelo contrário Julgo que as palavras Aqui Acabaram por Digamos que Não corresponder Ao pensamento Do Sr. Deputado De Bajal Ferreira Porque aqui não se trata De clutinar Trata-se precisamente De dividir Dividir Uma Uma divisão Em duas Em duas Por forma É ser mais Operacional Julgo que é isso Que se pretende Em vista do futuro E o futuro Aqui julgo eu Que estará por trás Disto É efetivamente Depois a concretização Das transferências De competências A nível Da saúde E de educação Que com certeza Que serão Competências Pesadas Muito abrangentes Eu tenho Sempre referenciado Também aqui Alguma preocupação É evidente Que qualquer Reforma Pode ter Benefícios Ou não E é preciso Ter em conta Sempre que Nós temos Uma Câmara Com dificuldades Em termos De despesa Corrente E qualquer Divisão De uma divisão Criando duas No lugar daquelas Vai com certeza Honorar também Os nossos cofres Com o aumento Da despesa Porque será Mais um chefe De visão Com o Perspectivo Secretariado Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Presidente da Câmara Tem a palavra Muito obrigado Sr. Deputado Manuel Afonso Comungo De algumas Das suas Preocupações Importa aqui Referir Que reorganização Dos serviços Administrativos Não era Promessa Eleitoral Era Objetivo Era algo Que queríamos Alcançar Algo Que de facto E assumo De forma Frontal Até agora Não foi possível Concretizar E que este É apenas Um primeiro passo Numa primeira Parte Do mandato Do mandato Defrontamos Com os problemas Quotidianos Continuamos A projetar O futuro Do município E precisamos De respostas Por parte Da organização Do serviço Como Como é do conhecimento De seus Deputados Aquilo que era O meu propósito Político De assunção De responsabilidades No âmbito De descentralização Administrativa Desde a primeira hora Não mereceu A concordância De todas As forças Políticas Era o meu propósito Assumir Desde a primeira hora Responsabilidades No âmbito Da educação Da ação Social Da saúde Quando possível E até Da cultura Não estavam Reunidas As condições Políticas Para que o município As assumisse Na leitura Que eu fiz E portanto Eu próprio Pegando Naquilo que foi O entendimento Maioritário Da câmara Municipal Submeti a esta Assembleia Municipal Uma proposta De liberação Para que nos anos De 2019 2020 O município De Lamego Não assumisse Essas responsabilidades Disse-o De uma forma Clara Não era essa A minha vontade Política Mas No respeito Democrático Do entendimento Maioritário Existente Do município De Lamego Eu Nessa medida E só nessa medida O subscrevi Por imposição Legal 2021 E 2022 Em definitivo Será O ano De assunção Dessas responsabilidades Alargamento No âmbito Da educação Assunção No âmbito Da saúde Da ação Social E também Alargamento No âmbito Da cultura É óbvio Que a divisão Da educação Ação Social E cultura Não tem Neste momento Orgânica Capaz De dar Resposta A estes Desafios E portanto O primeiro passo Na reorganização Do serviço Administrativos E sublinho O primeiro passo Não é este De facto O propósito Ainda não está Afindo Está iniciado O propósito Que assumimos Este é o primeiro passo Na reorganização De serviços Importa Ter duas divisões Para responder Estes desafios Podia haver Outra forma Como indicaram Um dos seus Vereadores Do PSD Viu outra forma De reunir As áreas Entendemos Que Educação Saúde E ação Social Implica Um diálogo Permanente Diário Com a administração Central Nós só vamos Nós municípios Só vamos receber Parte Dessas competências E portanto Diariamente Será necessário Manter este Contacto E daí Haver uma divisão Com essa Vocação Para o exercício Daquilo que são As competências Próprias E para o diálogo Permanente Com a administração Central Como é de conhecimento Dos senhores Deputados Em matéria De educação Iremos receber Património Pessoal Auxiliar Assistentes Técnicos Tudo o que diga Respeito A gestão Pedagógica Gestão Dos docentes Continuará Na administração Central Mantemos Aqui este Diálogo Muito direto Também na saúde Iremos receber Equipamentos Iremos receber A manutenção Os assistentes Operacionais Os assistentes Técnicos Aquilo que é Técnico No âmbito Do pessoal Médico No pessoal De enfermagem No pessoal Superior Continuará Sob a eis Da administração Central Precisamos Ter aqui Este diálogo Permanente Também na ação Social Mantemos Uma colaboração Intrínseca E direta Muito Muito Permanente Com a Segurança Social E portanto O meu entendimento Foi Estas três áreas Juntas Numa divisão Com uma filosofia Que todos Todos os seus Deputados Assim o entenderam Também Todos os seus Vereadores É o objetivo Comum Subdividir Ou extinguir Melhor a linguagem Para não dar aso A confusão É extinguir A divisão Da educação A ação social E cultura E criar Duas divisões É a divisão Da educação Da ação social Educação E cultura É a divisão Da juventude Perdão É a divisão Desculpem lá Um bocadinho Diz-se direitinho Agora fugiu-me Direitinho Direção da cultura De suporte E juventude Por ordem Alfabética Assim é que É a designação Correta E portanto É a designação Também cumpre A ordem Alfabética A divisão Da ação social Educação E saúde E a criação Da divisão Da cultura De suporte E da juventude Apelando Aos senhores Deputados Para comungarem Também Desta visão Votando Favoravelmente De preferência Por unanimidade A esta proposta Muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Algum senhor Deputado Deseja Intervir Tenha a bondade Tenha a bondade Boa tarde Mais uma vez Ouvi com atenção A explicação Do Sr. Presidente Da Câmara Mas a minha intervenção É muito rápida E é só para dizer Que a coligação Todos juntos Se vai abster Mais por uma questão De princípio E uma questão De forma Ou seja A organização De qualquer Entidade De qualquer instituto De qualquer instituição Deve ser prévia Ao trabalho Que a gente realiza E se há alguém Que conhecia bem A organização Da Câmara Era o Sr. Presidente Da Câmara Que por lá Anda há muitos anos E bem Portanto faria sentido Que esta organização Fosse planeada Mais Como já disse E como já foi dito Até pelo deputado Manuel Afonso A reorganização Era realmente A primeira prioridade Deste executivo A primeira E quando a gente diz Que é a primeira É a primeira Portanto não vai falhar Na primeira Só há uma primeira oportunidade Para ser bem na primeira É a primeira oportunidade Mas não falhou Andou até agora Para se fazer Esta remodelação Havia outra Que era a reformulação Da frota automóvel Que eu não percebi muito bem Como ela está agora De qualquer Das formas Esta reorganização Que era a primeira Providade Está a ser feita agora Agora Em meio ano Das eleições Que pode perder Pode ganhar Mas pode perder Então estamos aqui A comprometer Para o futuro A criar entropia Nos processos internos Que já existem Porque reformular A organização interna De uma organização Cria sempre dificuldades Cria sempre Stress organizacional Cria Ganha-se por um lado Perde-se por outro Todos nós conhecemos Isto que é da vida O que é facto É que Em meio ano Das eleições Vamos agora Promover Uma alteração Significativa Estrutural Vamos mexer com pessoas Dentro da Câmara Dentro de um serviço público Eu penso que isso não é muito avisado Devia ter sido acotelado Com cuidado Portanto Poderia até Como disse Nós O Sr. Presidente admito Podia até haver Outro modelo Mas agora Há meio ano Das eleições Faz sentido Até por esta razão Essencialmente Que é a coligação Todos juntos Provavelmente Que se vai abster Muito obrigado Sr. Deputado Seja algum esclarecimento Sr. Presidente da Câmara Tem Muito obrigado Sr. Deputado José Manuel Pelo seu prognóstico Na parte que Refero Pode ganhar Não vou fazer Aqui nenhuma Declaração De candidatura Como é óbvio Mas agradeço Esse reconhecimento Nessa primeira parte Não Sr. Deputado Não falhou O município Respondeu Através da organização Existente Às solicitações Que lhe foram Efetuadas Em devido tempo Não houve Como eu referi Condições Políticas Para que aquilo Que era o meu Propósito Pessoal Pessoal Enquanto Presidente De Câmara De assumir As responsabilidades No âmbito Da descentralização Se efetivamente Esse meu propósito Fosse maioritário Então Teríamos Teríamos Nesse tempo Promovido A reorganização Em conformidade Foi entendimento Do Executivo Na sua Composição Plural De que não Havia condições Para que o município De Lamego Assumisse Transferência De competências Nas áreas Da educação Da saúde E da ação Social Foi também Esse O entendimento Maioritário Nesta Assembleia E portanto Eu Enquanto Presidente De Câmara Só tenho Que respeitar A composição Maioritária Dos órgãos Municipais E portanto Nesse sentido Entendi Não havia Imposição Na hora De criar Este processo O timing Não é um timing Partidário Nunca A minha gestão Foi Ou será Uma gestão Em função Do timing Partidário Não me move Nenhuma Motivação Especial Ou nenhum Apego Especial Muito menos Qualquer Interesse Pessoal Pelo exercício Do cargo De Presidente Da Câmara Não é essa A minha Profissão Como sabem Não foi esse O meu Percurso De vida Estou neste lugar Por missão Obviamente Por opção E escolha Pessoal E portanto É este o momento Adequado Não em função Das pressões Eleitorais Mas porque De acordo Com o calendário Político Nacional Será Já a partir A partir deste Momento E especialmente A partir De um De janeiro De 2022 Não obstante Não obstante Os normativos Legais Falarem De 2021 Mas não Acredito Que em município Algum Em 2021 Se comece A trabalhar Neste sentido E ao contrário Eu assumi Essa responsabilidade De preparar O futuro E se Os municípios Vão receber De imediato Por imposição Legal Competências Nesta matéria Não é tempo De fazer Gestão Política Ou eleitoral É fazer A gestão Política Ou eleitoral Eu não teria Mexido em nada Se não o fiz Até agora Não era Há meia dúzia De meses Que em matéria Tão sensível O iria fazer A assunção Desta proposta A assunção Desta responsabilidade Que foi aliás E a justiça Fazê-lo Acompanhado Por unanimidade Em sede De Câmara Municipal É única E exclusivamente No interesse Do município De Lamego Nós precisamos De nós Município Soblinho De até ao fim Do ano De 2021 Estar preparados Para assumir Todas as Competências Que voluntariamente E na sequência Da deliberação Da Assembleia Municipal Assumimos Há dois anos Que lembro Ainda não foram Promovidos Os atos necessários À sua efetiva Transferência Mais estas Que acrescem Agora Por imposição Legal Nestas áreas Tão importantes Quanto são As da ação social As da educação E as da saúde E é apenas Por este motivo Que eu ponho Esta proposta A votação E a assumição De vossas excelências E efetivamente Não sendo Bem pelo contrário Nenhum cumprimento Do objetivo eleitoral Como eu disse Em termos De organização De serviços Este é o primeiro passo E portanto Assumo A responsabilidade Dessa atuação Desde a primeira hora Até A esta parte Não foi possível Não havia condições Políticas De cumprir Esse objetivo É a altura Entendo Independentemente Dos calendários eleitorais De assumirmos Esta obrigação E portanto O apelo Ou renovo O apelo À Assembleia Para votar Favoravelmente Esta proposta Obviamente Respeitando O sentido De voto Cada um Dos grupos Parlamentares Muito obrigado Muito obrigada Sr. Presidente Estimados Deputados Passamos então A votação Do ponto 2.12 Quem vota Contra Quem se abstém Aprovado Por maioria Conceito Abstenções Muito obrigado Muito obrigado A excelentíssima Sra. Primeira Secretária Doutora Marisa Nunes Vamos já Ao próximo Ponto Mas Sra. Presidente Da Câmara Municipal Não é nenhum Reparo Mas deixo Apelo Ao seu Poder De contenção Contenção Não Contenção No tempo Contenção No tempo Das respostas Que faz E eu sei Que o tem Eu sei Que tem Essa Essa contenção Portanto Vamos E verificaremos Isso nos próximos Pontos 2.12 2.13 Aliás Apareciação E deliberação Da proposta De procedimento Concursal Para recrutamento De 64 postos De trabalho Na mobilidade De contrato De trabalho Em funções Por tempo Indeterminado E 4 postos De trabalho Para constituição De reserva De recrutamento Só destas as inscrições Não existe ninguém Não há inscrições Portanto Vamos à votação Quem vota Contra Quem se abstém Aprovado Por unanimidade 2.14 Apreciação E deliberação Da proposta De procedimento Concursal Para recrutamento De 13 postos De trabalho Na modalidade De contrato De trabalho Em funções Por tempo Indeterminado Estão abertas As inscrições Não há ninguém Ah Sim senhor Há o Sr. Deputado Manuel Alfonso Mais alguém Sr. Deputado Tenha bondade Sr. Presidente Srs. Deputados Este ponto Vem-nos Por interposição Da Sra. Vereadora Do DEASC Tal qual O ponto anterior Por isso Quase Me parecia Que Podiam ter sido Fundidos E vir Num só Porque Vem Do mesmo Pelouro O que é que Isso pede Agora É efetivamente Também O recrutamento De 13 postos De trabalho E são eles Dois técnicos Superiores E um assistente Técnico Para o gabinete De atividades Económicas E turismo Um informático Para o respectivo Gabinete De informática Um assistente Técnico Para a proteção Civil Dois assistentes Técnicos Para a divisão De finanças E património Um técnico Superior Mais 5 Assistentes Técnicos Para a EDA Acho que Aqui há logo Já um problema Que me parece Que pronto Não sei se a gente O repara já Que é A EDA Acho que Acabamos agora De extinguir No 2.12 Já não existe Não vamos Portanto aqui Fazer o recrutamento Desses técnicos Para uma divisão Que foi agora Extinta Que já não existe É evidente Que poderá ser Depois partida Pelas agora Pelas novas Sucidérias Subdivisões Que nós agora Aprovamos Aprovamos No ponto anterior A extinção Da RIASC E a criação Daquelas duas Que o senhor Presidente Referiu Fala-se ainda Aqui No outro No outro Recrutamento De um trabalhador Deste Portanto Determinado Mas Sem agora Referência Para qual é o setor Bom Quanto a estes Postos de trabalho Eu direi Aquilo que disse Sempre relativamente Os outros Se são Trabalhadores Que já estão Em funções Na nossa Câmara Nos nossos Serviços Camarários Embora Com contratos A termo Resolutivo Com contratos A prazo E se por acaso Essas funções Se mostram Essenciais E necessárias Ao cumprimento Das obrigações Que a Câmara tem Pois muito bem Há que transformar Estes vínculos precários Em vínculos definitivos E por aí Compreende-se Obviamente Que Desconheço Desconheço Do que é que se trata De que funcionários São estes Excelentíssimo Sr. Presidente Da Câmara Municipal Tem vossas resenças A palavra Para esclarecimento Procurando Ir de encontro A sua recomendação Sr. Presidente Da Assembleia Serei muito breve E efetivamente A situação É semelhante No ponto 2.13 2.14 E 2.15 Trata-se De abrir Postimentos concursais Para preencher Lugares Com contrato Em linguagem Comum A título Definitivo Tem sido Têm sido Necessidades Vai de encontro Vai de encontro Ao quadro Do pessoal Aprovado Já por esta Assembleia Municipal E com estas Propostas De liberação Pretendemos Satisfazer As necessidades Do município Com Trabalhadores Que estejam Providos Com um título Definitivo Estável Estável E de segurança Permitindo Por um lado Também Aumentar Ou contribuir Para o aumento Da sua motivação Da sua dedicação E para maior E melhor Resposta Dos serviços E portanto Este é o objetivo Desta proposta De liberação Preencher Lugares Que já estão Criados No mapa De pessoal Aprovado Pela Assembleia Municipal Com pessoas Que são Selecionadas Nos procedimentos Que agora Serão Declarados Serão Abertos Por Deliberação Desta Desta Assembleia Postos A concurso E providos A título Definitivo Evidente Que na sequência Da deliberação De hoje Da criação De duas divisões Os lugares Do quadro Que integram A atual Da IASC Serão Obviamente Subdivididos Em função Das potências E competências De cada um Pelas duas Divisões Que com a Deliberação Anterior A penúltima Deliberação Foram Criadas Muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Da Câmara Municipal Penso que em termos De debate Está este assunto Encerrado Vamos passar A votação Quem vota Contra Quem se abstém Aprovado Por unanimidade 2.15 Apreciação E deliberação Da proposta De procedimento Concursal Para recrutamento De um posto De trabalho Jurista Na modalidade De contrato De trabalho Em funções Por tempo Indeterminado Estão abertas As inscrições? Não estou a ver Ninguém? Portanto Vamos passar À votação Quem vota Contra Quem se abstém Aprovado Por unanimidade Não Peço desculpa Uma abstenção Como? Uma abstenção Ah Uma Uma abstenção Não Vamos Vamos Calma Nas abstenções Abstenções Não Estamos no ponto anterior Aí Eu já estava Mais à frente 2.15 Não Não 2.15 Não faz mal Não faz mal Portanto Não é abstenção Não Não Então É por unanimidade Conforme Foi dito 2.16 Apreciação E deliberação Da proposta Das despesas De representação Do coordenador Municipal De proteção Civil De Lamego Estão abertos As inscrições Ninguém Inscrito Passamos À votação Quem vota Contra Quem se abstém 3 abstenções 3 abstenções 2 É aprovado Aprovado por maioria Com 3 abstenções Desculpem Desculpem Mas temos aqui As as A burocracia Já está E então É o seguinte Vamos Vamos Entrar Nos pontos Já sei Eu sou Presidente Já sei Já Já sei Ora Vamos Entrar Os pontos 17 18 E 19 Como já sabem É Por voto Secreto A votação Farciar A votação Farciar De uma só vez Entregando O Mateus Talvez com a ajuda Também do Emanuel Peixoto Por causa do escrutínio Os 3 botinhos Sendo que O verde Se refere Ao chefe Do serviço De veterinária Municipal O amarelo Se refere Ao chefe De divisão De ambientes E serviços Urbanos E o branco Ao chefe De divisão De finanças E património O sim Já sabem Que é A aprovação Ou não Corresponde A rejeição Senhor Presidente Tenha a bondade Antes dele Depois Dar início A votação Muito obrigado 2.17 2.18 E 2.19 Pedir a melhor Reflexão Aos senhores Deputados No sentido De viabilizarem Estas propostas Que têm Que têm sido Submetidas A consideração De vossas excelências Com diversos Formatos E diferentes Composições Mas que importa Também Agora Estabilizar Os serviços E dar Alguma Segurança Esta Esta é uma Votação Que obviamente Tem que respeitar O escrutínio Secreto Mas queria apelar A todos os Srs. Deputados No sentido Da melhor Reflexão Na viabilização Destes Pontos Não sei Se efetivamente Há público Inscrito Senhor Presidente Da Assembleia Se eventualmente Não houvesse E pedindo Desculpa A Assembleia Mas tratando-se Apenas De um ato Agora Eleitoral E com este apelo Renovando este apelo Eu pedia Que considerassem Justificada A nossa ausência E sairíamos Caso não houvesse Público Inscrito Sem que isso Que fosse considerado Qualquer de respeito Pela Assembleia Não é desrespeito Nenhum Senhor Presidente Da Câmara Municipal Até porque Não há inscrições Do público Que exijam A presença Da vossa ausência Até o final Portanto Esteja à vontade Para Para se ausentar E quero informar E quero informar Os senhores deputados Enquanto Enquanto vai Decorrer A votação E informar Também Os lamesenses Que nos estão A seguir Pelos canais Online De vamos ter Aqui uma pequena Surpresa De um artista Lamesense E é Também Uma Uma oportunidade Para também Esta Assembleia Contribuir Para o conhecimento Daqueles que ainda Não o conhecem Ficarem também A conhecê-lo E a conhecer também Conhecerem também A sua prestação Musical O Sr. Presidente Da Câmara Tinha pedido Só mesmo Um minuto Suscitado agora Pela sua intervenção E por essa Surpresa Que para mim Também o é E portanto Deixar desde já O pedido Desculpa Ao artista Irei Irei Ouvi-lo Via Via digital Com o Lamesense E A augurar As melhores E as maiores Felicidades Na sua carreira Muito obrigado Muito obrigado Então Vamos fazer assim Para não Estarem Microfones Abertos Joaquim Mateus Não sei Se terás A folha I Para Descarregar Porque Para não haver Interferências De microfone Diz Emanuel Sim Para a senhora Primeira Secretária Fazer-me mesmo A chamada Ok Será feita Sim Será feita Ok Não nada Como a linguagem Gestual Boa tarde Muito obrigado Sérgio Para dar aula Agora Agora Voz É tua Obrigado 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 Amém. Amém. Olhando o mundo azul à minha frente, ouvindo roxo e nol na redondeza, no calmo e improviso do poente, embaixo fogos trêmulos nas tentas, ao largo águas brilham como pradas, e a brisa vai contando velhas lendas, de portos e baías de piratas. E a fia ao persegueiro na ilha, plantado por um vício de odemira, que dizem por amor se matou novo, aqui no lugar do Porto Covo. A lua já desceu sobre esta paz, e reina sobre todo este luseiro. A volta toda a vida se compras, enquanto o sargo alça no braseiro. Ao longe a cidadela de um navio, acende-se no mar como um desejo, por trás de mim o bafo do destino. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vício de odemira, que dizem por amor se matou novo, aqui no lugar do Porto Covo. Roubendo uma laranja na falésia, olhando à minha frente o azul escuro, Podia ser um peixe na maré, nadado sem passado nem futuro. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vício de odemira, que dizem por amor se matou novo, aqui no lugar do Porto Covo. Obrigado. Não é fácil cantar logo assim bem, sem aquecer a voz. Devia ter aqui um aquecedor, não era? Aqueci um bocadinho a voz e depois... Ou um bagaço, exatamente, bagaço era melhor. Então vamos ao tema do Rui Veloso, lá de Lunar. Não me mostres o teu lado feliz, A luz do teu rosto quando sorris, faz-me crer que tudo em ti é risonho, Como se viesses do fundo do sonho. Não me abras assim o teu mundo, o teu lado solar, só dura um segundo. Não é por ele que te quero amar, embora seja ele que esteja a enganar. Toda a alma tem uma face negra, nem eu nem tu. Tiremos a regra, tiremos a expressão, todo o dramatismo. Por ser para ti, eu uso o eufemismo. Chamemos-lhe apenas o lado lunar. Mostra-me o teu lado lunar. Desvenda-me o teu lado mausão, o túnel secreto, a loja de horrores. A arca escondida debaixo do chão, com poeira de sonhos e ruínas de amor. Eu hei de te amar por esse lado escuro, com lados felizes eu já não me iludo. Se resistir à treva um amor seguro, há prova de bala, há prova de tudo. Toda a alma tem uma face negra, nem eu nem tu. Fugimos a regra, tiremos a expressão, todo o dramatismo. Por ser para ti, eu uso o eufemismo. Chamemos-lhe apenas o lado lunar. Mostra-me a ver o teu lado lunar. Mostra-me a ver o abenço da tua alma. Conhecê-la tudo o que eu preciso Para poder gostar mais dessa luz falsa Que ilumina as arcadas do teu sorriso. Não é por ela que te quero amar. Embora seja ela que vai enganar. Se mostras agora o teu lado lunar. Mesmo às escuras, eu não vou reclamar. Toda a alma tem uma face negra, nem eu nem tu. Fugimos a regra, tiremos a expressão, todo o dramatismo. Por ser para ti, eu uso o eufemismo. Chamemos-lhe apenas o lado lunar. Mostra-me o teu lado lunar. Mostra-me o teu, mostra-me o teu lado lunar. Mostra-me, mostra-me o teu lado lunar. Mostra-me o teu lado lunar. Mostra-me o teu lado lunar. Obrigado. 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 O ando azul do céu, linha de horizonte, vina e definida, como o limite do teu olhar. Um lugar ideal, como o sinal do teu amor, o azul do céu, onde sei que nunca vou chegar. Ai, como acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ai, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Farrapos de nuvens que pairam devagar, brinco no horizonte, indiferentes a qualquer o sonhar. São como a noite que cai no teu olhar, o azul do céu, onde sei que nunca vou chegar. Ai, como acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ai, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Ai, como acredito que os teus olhos são infinitos, um azul impossível de alcançar. Ai, como acredito que os teus olhos são infinitos, um azul impossível de alcançar. Ai, como acredito que os teus olhos são infinitos, um azul impossível de alcançar. Ai, como acredito que os teus olhos são infinitos, um azul impossível de alcançar. Obrigado. 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 Por favor. Obrigado. Obrigado. zuafir, They are wild food. утvo paths atard. Tchau. 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 Caro Sérgio Parabela, muito, mas muito obrigado. Eu quero dizer às senhoras e senhores deputados que o Sérgio veio aqui de uma forma generosa e graciosa. Portanto, é uma oportunidade que todos os senhores deputados tiveram e também para quem lá está em casa, acompanhar o trabalho também dos artistas lombocenses. Também ao Sérgio, vai um grande abraço de um imenso obrigado em nome da Assembleia Municipal. Ok. Estamos sempre cá. Agora é claro, aproveito para se alguém precisar de... Estou aqui pronto, não é? É só procurar ou no Facebook ou no Youtube, Sérgio Parabela, qualquer evento, qualquer tipo de música, desde Kim Barreiros até Pink Floyd. Estou cá também. Sim, senhor. Obrigado a todos e boa continuação. Boa tarde também. Muito obrigado. Continuando os trabalhos. Preciso desde já basta assim. O que é que eu quero dizer com esta frase? Perante esta pandemia, parece que se evaporaram muitos dos nossos comportamentos. Desde um simples sorriso a um abraço, ouvir músicas, conhecermos o que temos também de bom, quer na música, quer nas artes, quer na cultura, e a Assembleia Municipal também pode contribuir para isso. Quem sabe, por exemplo, se por uma próxima oportunidade pedir à Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Samudais que traga os bombos de Samudais, que faça uma parceria com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Cambres, que sabe tocar bateria para fazer também uma parceria. Ideias não faltam. O que nós também temos que dar aos lamocenses é este voto de comunhão, de sorrisos, de abraços, ainda que virtuais, que rapidamente nos possamos juntar da melhor forma. E quisemos fazer isto quando decorreram as votações secretas, para também os lamocenses estarem em comunhão também com todos nós e com os artistas lamocenses. Eu vou fazer a proclamação dos resultados 2.17 Joaquim Mateus Joaquim Mateus Bom Quanto ao 2.17 Apreciação e deliberação da proposta de designação do júri de procedimento concursal de recortamento e seleção com vista ao provimento de titulares de caras de direção intermédia de 2º grau, chefe do Serviço de Veterinária Municipal, vou dizer os resultados 2.17 Votos a favor 12 Votos contra 25 Portanto, rejeitado 2.18 Apreciação e deliberação da proposta de designação do júri de procedimento concursal de recortamento e seleção com vista ao provimento de titulares de caras de caras de direção intermédia de 2º grau, chefe de divisão de ambiente e serviços urbanos Foi a seguinte a votação Votos a favor 14 Votos contra 23 Nem brancos nem nulos Proposta rejeitada 2.19 Apreciação e deliberação da proposta de alteração do júri do procedimento concursal para recrutamento do cargo de direção intermédia de 2º grau, chefe de divisão de finanças e património Votos a favor 13 E votos contra 24 Sem votos brancos, sem votos nulos Também foi rejeitado Senhoras e senhores deputados Desejo-vos um bom fim de semana Repleto de saúde Abraços ainda virtuais E também para os caros concidadãos Para os lombocenses Tudo do melhor Está declara encerrada a sessão ordinária Muito obrigado pela atenção Obrigado por assistir Obrigado por assistir